Legislativa, primeira sessão ordinária da presidência do vereador Luiz Fernando Torres e Marcos Vinha, secretário. Colocamos em votação a ata. Quem concorda permaneça como está, quem não concorda se manifeste. Está aprovada a correspondência de plenário. Resolução de mesa número 007 barra 2022. Transfere a data da sessão ordinária para 12 de janeiro de 2022. Oficio número 011 barra 2022 GAPRE, Caçapava do Sul, 11 de janeiro de 2022. Senhor presidente, ao cumprimentar o acordeamento, venho encaminhar impacto financeiro referente ao projeto de lei número 4713 barra 2022, que altera a lei 3672 de 22 de dezembro de 2015, para crescer no quadro geral de servidores, anexo 3, vagas para diversos cargos, a fim de ser submetida a apreciação dessa greve à casa legislativa. Respeitosamente, Luiz Guglielmin, prefeito em exercício. Rótaro e Clube Caçapava do Sul, Maria Augusta, Caçapava do Sul, 7 de janeiro de 2022. Senhor presidente, vim, por meio disso, agradecer a moção de aplauso número 061 de 2021, emitida pela Câmara Municipal de Vereadores de Caçapava do Sul, em reconhecimento ao trabalho realizado pelo Rótaro e Clube de Caçapava do Sul, pelo belíssimo trabalho que efetuou na parceria com a Secultura, de decoração natalina da Praça Rubens ou Rosa Guedes. Fazemos um agradecimento especial ao vereador Antônio Almeida Filho, autor da Suprema Moção. Atenciosamente, Luiz Aguedes e Lenise de Mello do Atu. Gerência Executiva do Governo de Santa Maria, roda de acampamento ao senhor, sentindo o senhor presidente da Câmara Municipal de Caçapava do Sul, contrato e repasse celebrado dentro do consórcio municipal do Vale do Jacuí e Caixa Econômica Federal. Projeto de Lei nº 4714-2022, Projeto de Lei nº 4715-2022, Projeto de Lei nº 4716-2022. Projeto de Lei nº 4716-2022, Projeto de Lei nº 4716-2022, Indicações, tem várias. Indicação 26-2022, Indicação 27-2022, Indicação 28-2022, Indicação 29-2022, Indicação 30-2022, Indicação 31-2022, Indicação 32-2022, Indicação 33-2022, Indicação 34-2022, Indicação 35, indicação 36, indicação 37, barra 2022, indicação 38, barra 2022, indicação 39, barra 2022, indicação 40, barra 2022, indicação 41, barra 2022, indicação 42, barra 2022, indicação 43, barra 2022, indicação 44-2022, indicação 45-2022, indicação 46-2022, indicação 47-2022, indicação 48-2022, indicação 49-2022, indicação 40-2022, indicação 51-2022, indicação 52-2022, indicação 53-2022, indicação 54-2022. Requerimentos Nosso povo tem trabalhado Requerimento 03-2022 Requerimento 04-2022 Requerimento 05 e Requerimento 06 Pedidos de Providência Pedido de Providência 41 Pedido de Providência 42 Pedido de Providência 43-2022 Pedido de Providência 44-2022 Pedido de Providência 45-2022 Pedido de Providência 46 Pedido de Providência 47 Pedido de Providência 48 Pedido de Providência 49-2022 Pedido de Providência 50 Pedido de Providência 51 pedido de providência 52, pedido de providência 53, barra 2022, pedido de providência 54, pedido de providência 55, pedido de providência 56, pedido de providência 57, barra 2022, pedido de providência 58, corrigir aqui o pedido de providência barra 2022, está barra 2021, pedido de providência 59, barra 2022, pedido de providência 60 barra 2022, pedido de providência 61, pedido de providência 62, pedido de providência 63 barra 2022, pedido de providência 64 barra 2022, pedido de providência 65 barra 2022, pedido de providência 66, pedido de providência 67, pedido de providência 68, pedido de providência 69 barra 2022, pedido de providência 70, pedido de providência 71, pedido de providência 72, pedido de providência 73 barra 2022, pedido de providência 74, barra 2022, pedido de providência 75, barra 2022, pedido de providência 76, pedido de providência 77, barra 2022, pedido de providência 78, pedido de providência 79, barra 2022, pedido de providência 80, barra 2022, pedido de providência 81, barra 2022, pedido de providência 83, Pedido de Providência 84, barra 2022 Pedido de Providência 85, barra 2022 Pedido de Providência 86, barra 2022 Pedido de Providência 87, barra 2022 Pedido de Providência 88, barra 2022 Pedido de Providência 89, barra 2022 Pedido de Providência 90, pedido de Providência 91 Pedido de Providência 92 Pedido de Providência 93, barra 2022 Pedido de Providência 94, barra 2022 pedido de providência 95 barra 2022, pedido de providência 96 barra 2022, pedido de providência 97 barra 2022, pedido de providência 98 barra 2022, pedido de providência 99 barra 2022, pedido de providência 100, pedido de providência 101, pedido de providência 102 barra 2022, pedido de providência 103 barra 2022, pedido de providência 104, pedido de providência 105, Pedido de Providência 106, barra 2022 Pedido de Providência 107, barra 2022 Pedido de Providência 108, barra 2022 Pedido de Providência 109, barra 2022 Pedido de Providência 110, barra 2022 Pedido de Providência 111, barra 2022 Pedido de Providência 112, barra 2022 Pedido de Providência 113 Pedido de Providência 114 pedido de providência 115, barra 2022, pedido de providência 116, pedido de providência 117, pedido de providência 118, pedido de providência 119, barra 2022, pedido de providência 120, pedido de providência 121, pedido de providência 122, pedido de providência 123, pedido de providência 124, barra de 2022, pedido de providência 125, pedido de providência 126, barra de 2022, pedido de providência 127, barra de 2022, pedido de providência 128, barra de 2022. Vou deixar o secretário dar uma acalmadinha, porque se tudo isso for resolvido, não precisa mais fazer nada com essa pauta. Toda a cidade é perfeita. Isso que estamos na segunda sessão do ano. O que vai ser pedido depois? Depois, pedido de informações, senhor secretário. Pedido de informação 04, pedido de informação 05, de 2022. Moções. Moção 01, barra de 2022, moção 02, barra de 2022, moção 03, barra de 2022, moção 04, barra de 2022. Matérias de última hora. Indicação 55, barra de 2022, pedido de providência 129, barra de 2022, pedido de providência 130, barra de 2022, pedido de providência 131, barra de 2022, pedido de providência 132, barra de 2022, pedido de providência 133, barra de 2022. pedido de providência 634, barra 2022, pedido de informação 06, barra 2022, pedido de informação 07, barra 2022. Muito bem, senhor secretário. Passamos para o grande expediente. Algum vereador escrito? Vereador Silvio, cinco minutos. Boa tarde, senhor presidente. Senhoras e senhores vereadores, vereadoras, pessoas que nos assistem pelas redes sociais, entre elas a TV Câmara. Eu, essa semana, eu fui procurado, senhor presidente, e talvez alguns colegas mais, pelos produtores rurais do nosso município de Caspava do Sul, questionando, e aqui eu levanto esse assunto, e gostaria depois de um pronunciamento do líder do governo, se existe em tratativas algum assunto relacionado à seca do nosso município de Caspava do Sul. Porque hoje nós vimos que o ministro da Agricultura estava aqui no nosso estado, onde em torno de 200 municípios decretaram um decreto de calamidade, para que futuramente, não há perda, né, das lavouras, isso é um dos itens solicitados por pagamento de seguros. E também um cronograma, porque o ano passado se via falar muito, e depois parou, né, essa demanda, pelo menos que chegasse aqui a essa casa, a construção dos bebedouros. Então, quanto anda essa situação? Porque hoje, os produtores de Caspava do Sul já estão recebendo água potável no interior, para poder tomar, né, vereador Paulo? Mas, a situação, principalmente dos animais, os bebedouros estão secando, as sangas estão secando, né, então, essa preocupação muito grande, porque todos nós sabemos dessa casa, que os produtores, os rurais do nosso município, estão que alavancam praticamente a produção e os impostos do nosso município. Então, eu deixo aqui um alerta, né, para que o município tome uma decisão e comunique, faça uma reunião juntamente com a Comissão de Agricultura dessa casa, reúna os sindicatos, para que se tome uma decisão, crie-se uma expectativa, então, de melhora, que essa situação hoje no nosso município é muito precária. Uma outra situação, senhor presidente, eu já venho tratando há um bom tempo na Secretaria de Obras, juntamente com a secretária-geral também, que tenta intervir juntamente na Secretaria de Obras, é a relação do esgoto que está entrando no comércio do senhor Juliano, ele é o dono do mercado, compre certo. Cada vez que chove, eu não posso utilizar o meu celular aqui, mas senão eu colocaria o vídeo, senhor presidente, de cada vez que chove, o esgoto retorna e entra dentro do mercado. Várias vezes, isso em torno de seis meses, mais ou menos, a gente vem lutando, vem buscando o entendimento da Secretaria de Obras. É um cidadão que paga os impostos de Caçapava do Sul, que dá emprego para os caçapavanos, e infelizmente, com problema de esgoto na frente do seu comércio, da sua empresa, cada vez que chove, ele tem que colocar os clientes deles para a rua, por causa do esgoto que retorna. Provavelmente, esteja um achatamento dos canos ali, que quando chove, a rede não comporta, a vazão, e até o momento, a Secretaria de Obras, setor de esgoto, não tomou a providência. É lamentável ver isso, é lamentável ter que vir aqui e falar, e expor essa situação desse cidadão que contribui para o crescimento de Caçapava do Sul, contribui pagando salários e sustentando várias famílias que trabalham com essa pessoa, com esse cidadão caçapavana, e ele não ter o mínimo de atendimento pelo município de Caçapava do Sul. É lamentável ter que colocar e expor mais uma vez, porque isso já está nas redes sociais, de Caçapava do Sul, uma situação dessas. É lamentável vermos pessoas que querem trabalhar, as pessoas que trabalham, as pessoas que dão emprego para Caçapava do Sul, não ter os seus direitos preservados. Obrigado. Muito bem, vereador. Continua aberto o grande expediente. Ninguém mais inscrito. Passamos a pauta da hora do dia. Tem muitos. Projeto de lei número 4713, barra 2022. Altera a lei número 3672, de 29 de dezembro de 2015, para crescer no quadro geral dos servidores, anexo 3, vagas para diversos cargos. Pareceres, comissão de legislação, justiça e redação final, e comissão de infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social. Projeto de lei número 4713, barra 2022, de origem do Poder Executivo, que objetiva alteração da lei 3672, de 29 de dezembro de 2015, para crescer no quadro geral dos servidores públicos, vagas para diversos cargos. Análise. A legislação é pertinente à matéria, uma vez que consta a Constituição Federal nos artigos 31 e da lei orgânica municipal, artigo 36, terceiro, artigo 45, segundo, que permite, através da lei, a criação e extinção de cargos, empregos e funções no quadro geral dos servidores, desde que contém a indicação dos recursos correspondentes, observando as disciplinas da lei de responsabilidade fiscal 101, barra 2000. Voto assim pelo exposto, desde que o projeto 4713, 2022, está de acordo com as disposições legais aplicáveis, não padecendo de vício, de inconstitucionalidade e de ilegalidade, devendo prosseguir seus trâmites regimentais para a apreciação do plenar desta Casa Legislativa. Relator, vereador Silvio Tô, Futon, do PP, e relator, a vereadora Patrícia Castro, PL. Voto e parecer. Parecer das comissões da legislação, justiça e redação final, juntamente com a infraestrutura de desenvolvimento e bem-estar social, reunidas no dia 11 de janeiro de 2022, acompanhado por unanimidade os pareceres dos relatórios, opinando pela pertinência e constitucionalidade da matéria posta no projeto da lei 4713, barra 2022, de origem do Poder Executivo. Casa Pava do Sul, 11 de janeiro de 2022. Presidente, vereador Marco Vivian, vice-presidente, vereador Caio Casanova, membro, vereador Silvio Tondo. Comissão de infraestrutura, presidente, vereadora Patrícia Santos de Castro, vice-presidente, vereadora Mariana Teixeira, e membro, vereadora Mirella Biak. Eu gostaria de ver se ali é aquela parte negrita da análise do projeto ali, por favor. Está na primeira página ali. Obrigado, colega. No entanto, as despesas correntes devem observar os limites de gastos estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ao determinar a criação de cargos, uma vez que gerará aumento de despesas. Com efeito, ressaltam-se os termos da Lei Complementar 101, barra 2000, e da Constituição Federal, em seu artigo 169, para fundo em si, do primeiro da Constituição Federal, sendo de responsabilidade do Poder Executivo o aumento de despesas excedidas com a contratação acima do limite constitucional. Coloco em discussão o terceiro. Não havia discussão, colocamos o projeto em discussão. Alguém que se manifesta? Sim, vereadora Patrícia. Senhor presidente, caros colegas, este ano sou a presidente da Comissão de Infraestrutura e Bem-Estar Social. Esse projeto chegou a esta casa na segunda-feira. Isso, não é, Guilherme? Segunda-feira. E para ser votado na sessão de ontem. Sem o impacto financeiro desse projeto. Então, foi solicitado por nós, tanto da Comissão de Finanças, quanto da Comissão de Infraestrutura e Bem-Estar Social, esse impacto financeiro, tanto desse projeto 13, quanto do projeto 15. Então, ontem fizemos uma reunião e foi nos enviado, a uma e meia da tarde, o impacto financeiro. O projeto 15, ele só não foi votado porque não foi enviado. Então, é importante deixar bem claro que nós estávamos aqui no aguardo da chegada do impacto financeiro e só foi enviado por um. Uma coisa que me chamou bastante atenção a respeito do impacto financeiro é que, na conclusão, eles salientaram que no orçamento que está em fase de tramitação na Câmara Municipal de Vereadores para 2022 e, portanto, pode sofrer alterações através das emendas parlamentares. Mas todos nós sabemos que não se pode mexer em recurso público, em recurso próprio. Então, não teria como a gente mexer nisso aí. Então, foi votado e o 15 não foi votado porque não chegou a essa casa em tempo hábil. Inclusive, não chegou até agora, né? Chegou? Isso, chegou fora do prazo. Até a gente fez esta sessão hoje extraordinária para ver se chegava dentro do limite. Muito obrigada. Muito bem, vereadora Patrícia. Os prazos serão seguidos rigidamente. O vereador Marquinhos. Só para o presidente. Nós temos uma resolução de plenário de 05-2029 que ela não foi alterada. Então, ela está vigente. Essa resolução é bem clara. Artigo 1º. Esta resolução de plenário regulamenta a apreciação dos projetos de lei de aberturas de créditos adicionais, suplementares e especiais, projetos de lei de contratações, criações de cargos efetivos em comissão, em conformidade com a lei complementar 101-2000, pelo Poder Executivo. Artigo 2º. Para a apreciação dos projetos de lei que versarem sobre abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais do Poder Executivo, fica obrigado encaminhar juntamente com o projeto de lei o plano de aplicação específico. Isso aqui foi assinado pelo ex-vereador Pedro Gaspar na diretoria, na direção do hoje procurador Luciano Pavanato. Então, o Executivo Municipal tem bem ciência desta resolução que quando vem os projetos tem que vir os planos de aplicação. Então, a gente, como comissão, como presidente da Comissão de Residuação, isso aqui vai ser um documento que vai estar sempre junto nas reuniões. Vereador Caio, o senhor que faz parte, o senhor nos deu aquele dia um apoio para a Junta ao Executivo vir esses pedidos, que não é um pedido, é uma obrigação através dessa resolução. Então, deixar bem claro que estamos votando desse hoje, veio a tempo, transferimos a sessão, um acaso especial por estar se tratando da última sessão antes do recesso, mas a partir de março os projetos que chegarem a esta casa não vai ser buscado, cabe ao governo trazer o projeto completo. As comissões vão fazer seus trâmites, suas reuniões e deliberar conforme o que chegou dentro desta casa, baseado no que decidiu a comissão e baseado em resoluções vigentes nesta casa aqui. Então, por falta de informação, não é, porque quando foi feita essa resolução assinada pelo diretor da época, hoje o diretor é o procurador do município. Então, fica bem claro, conhecimento o Executivo tem sobre os projetos. Obrigado, presidente. Inclusive, o procurador tem dos dois lados, não é, Marquês? Tem tanto na Câmara de Vereadores como no Executivo Municipal. Colocamos em votação. Coloco em votação o projeto. Quem concorda permaneça com o está, quem discorda se manifesta. Não havendo manifestação, há aprovado o projeto de lei. Indicação 026, barra 2002. Doutor, vereador Antônio Almeida Filho. Indico ao Poder Executivo Municipal que elabore um projeto de lei para instituir em nosso município a coleta seletiva de resíduos secos e orgânicos. Lixo. Indicação número 27, barra 2022. Autoria, vereador Antônio Almeida Filho. Indico ao Poder Executivo Municipal que conceda intenção de taxa de inscrição nos concursos públicos municipais para mesários voluntários que convocados atuem nas eleições. Indicação número 28, barra 2022. Autoria, vereador Antônio Almeida Filho. Indico ao Poder Executivo Municipal que questione junto ao Dyer sobre a limpeza do acostamento da rodovia RS 357, caçapava dos lábios até a entrada para a cochilha do Lobato, bem como autorize e efetue a colocação de placas de sinalização alertando sobre os ciclistas na rodovia. Indicação número 029, barra 2022. Autoria, vereador Antônio Almeida Filho. Indico ao Poder Executivo Municipal que realize um estudo sobre a possibilidade de ampliação nos horários das creches municipais. Indicação número 30, barra 2022. Autoria, vereador Antônio Almeida Filho. Indico ao Poder Executivo Municipal que dê celeridade na efetivação do projeto da implantação do Geoparque, aspirante Unesco em parceria com a UFSM e Unipampa nas ruínas do Clube Recreativo, bairro Centro. Autoria, vereador Antônio Almeida Filho. Indico ao Poder Executivo Municipal a criação de um centro municipal de reabilitação pós-COVID-19 com tratamento e profissionais das diversas especialidades como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, educação física, nutrição, psicologia, enfermagem, entre outras necessárias a dar suporte e acompanhamento da recuperação de eventuais sequelas oriundas da moléstia COVID-19. Indicação número 32, barra 2022, vereador Antônio Almeida Filho. Indico ao Poder Executivo Municipal a adesão do projeto Caminhos da Escola do Ministério da Educação, Governo Federal. Indicação número 33, barra 2022, doutoria, vereador Antônio Almeida Filho. Indico ao Poder Executivo Municipal que cobre melhoria na qualidade do sinal da Vivo nas localizadas da Cochilha, São José e Vila Pereirinha, no interior do município. Indicação número 34, barra 2022, autoria, vereador Antônio Almeida Filho. Indico ao Poder Executivo Municipal que crie um projeto de lei para receber doações de materiais de demolição tipo janelas, portas e demais materiais de construção a fim de serem reciclados e posteriormente encaminhados à doação para famílias carentes. Indicação número 35, barra 2022, diretoriano, do vereador Antônio Almeida Filho. Indico ao Poder Executivo Municipal o estudo da viabilidade de limpeza e abertura do segmento da rua Franklin da Rosa, bairro Piraju, pois existe um mato no final da rua e do outro lado deste mato segue a rua. A retirada facilitaria muito para os moradores daquela região, trazendo desenvolvimento e urbanismo. Indicação número 36, barra 2022, autoria vereadora Patrícia Vargas, PL, indico ao Poder Executivo Municipal que seja feita a reposição de valores no Vale Alimentação dos Funcionários Públicos Municipais de Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. Indicação número 37, barra 2022, autoria vereadora Patrícia Castro, indico ao Poder Executivo que seja criada uma área de recriação infantil com um campinho de futebol e uma pracinha no terreno ao lado do SF4 na Vila Henriques, Caçapava do Sul. Indicação número 38, barra 2022, autoria vereadora Patrícia Castro, indico ao Poder Executivo Municipal envio de projeto de lei a esta casa legislativa dispondo sobre o censo municipal de autistas de Caçapava do Sul. Indicação número 39, barra 2022, autor vereador Silvio Toffo Tondo, indico ao Poder Executivo Municipal a contratação de um agente de saúde para a localidade dos Lanceiros e região. Indicação número 40, barra 2022, autor vereador Antônio Amida Filho e vereadora Jussarete Vargas, indica ao Poder Executivo Municipal através da Secretaria da Agropecuária, Indústria e Comércio que gestione junto ao governo do Estado através dos programas Avançar na Agropecuária e irriga mais para que o município busque contemplação em 20 microassudes e 10 postos artesianos para as comunidades e pequenos produtores do interior do município que sofrem pela falta de água, bem como se busque 1.500 horas máquinas financiadas pelo Estado para a manutenção das estradas municipais a fim de escoamento da produção. Indicação número 41, barra 2022, autoria vereadora Patrícia Castro, indica ao Poder Executivo que seja feito estudo e elaboração de projeto para calçamento e pavimentação na rua Pércio Nicola, bairro Cidade Jardim. Indicação 43, barra 2022, autoria vereadora Antônio Almeida Filho, indica ao Poder Executivo Municipal que seja decretado estado de calamidade pública em nosso município devido a estiagem que nos assola. Indicação número 44, barra 2020, autoria vereadora Antônio Almeida Filho, indica ao Poder Executivo Municipal que elabora um projeto de divulgação de nosso município através de placas nas rodovias de acesso e adesivagem nos carros oficiais e funcionais do Poder Público Municipal. Ainda, ônibus, táxis, Uber, restaurante, hotéis, através de PPP com chamadas como Conheça a Caçapava do Sul, RS, ilustrando nessas placas e adesivos nossos monumentos, pontos turísticos e belezas naturais a fim de fomentar e fortalecer o turismo em nosso município. Indicação número 45, barra 2022, autor vereador Antônio Almeida Filho, indica ao Poder Executivo Municipal que edite ou reedite decreto regulamentador de protocolos de segurança para eventos, comércio e serviços em nosso município, devido ao exponencial aumento de infectados por Covid-19 em nosso Estado, no país e em diversos países do mundo, em especial pela variante Omicron, a qual possui alto poder de contágio. Indicação número 46, barra 2022, autora, vereador Antônio Almeida Filho, indica ao Poder Executivo Municipal que efetue um estudo técnico de viabilidade e elabore um projeto para pavimentação e calçamento na rua do Aterro, bairro sul. Indicação número 47, barra 2022, autora, vereador Antônio Almeida Filho, indica ao Poder Executivo Municipal que efetue estudo técnico de viabilidade e elabore um projeto para pavimentação e calçamento na rua Arnaldo Vale. Indicação número 48, barra 2022, autora, vereador Antônio Almeida Filho, indica ao Poder Executivo Municipal que efetue um estudo técnico de viabilidade e elabore um projeto para a conclusão de pavimentação e calçamento na Avenida Castelo Branco. Indicação número 49, barra 2022, autora, vereador Antônio Almeida Filho, indica ao Poder Executivo Municipal que efetue um estudo técnico de viabilidade e elabore um projeto para pavimentação e calçamento na segunda parte da rua Dom Pedro II. Indicação número 50, barra 2022, autora, vereador Antônio Almeida Filho, indica ao Poder Executivo Municipal que efetue um estudo técnico de viabilidade e elabore um projeto para a conclusão de pavimentação e calçamento na rua Baltazar de Bem, bairro Centro. Indicação número 51, barra 2022, autoria, vereadora Mirella Fernandes Biak, indica ao Poder Executivo Municipal na pessoa do senhor prefeito Municipal Giovanni Mestoi da Silva através da Secretaria de Assistência Social a criação da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres com as seguintes sinalidades, assessoria, planejar, coordenar e articular a execução de políticas públicas para mulheres do município de Caçapava do Sul. Indicação número 52, barra 2022, autoria, vereadora Mirella Fernandes Biak, indica ao Poder Executivo Municipal na pessoa do senhor prefeito Municipal Giovanni Mestoi da Silva a utilização do trabalho dos agentes de endemias do município para que juntamente as visitas em residências para controle da dengue seja feito o censo dos animais domésticos a fim de que os dados sejam utilizados para o planejamento das sessões das ações de proteção e esterilização dos mesmos. Autoria, autoria, indicação número 53, barra 2022, autoria, vereadora Mirella Fernandes Biak, indica ao Poder Executivo Municipal na pessoa do senhor prefeito Municipal Giovanni Mestoi da Silva através da Secretaria de Assistência Social que seja feito ao cadastramento do Fundo Municipal do Idoso junto ao Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos para que o mesmo participe da destinação dos recursos oriundos do Imposto de Renda de Pessoas Físicas ou justas conformidade com o artigo 115 da Lei 10.740, barra 2003, indicação 54, barra 2022, autoria, vereadora Mirella Fernandes Biak, indica ao Poder Executivo Municipal na pessoa do senhor prefeito Municipal Giovanni Mestoi da Silva através da Secretaria de Cultura e Turismo que a mesma faça inscrição do edital de concurso FAC das Artes de Espetáculo junto a SEDAC RS. Indicação número 55, barra 2022, autoria, vereadora Jussoletti Vargas, indica ao Poder Executivo Municipal a nomeação de vigilantes para o albergue Ney Tavares 24 horas por dia. de plano de plano para cada um não ia terminar requerimento requerimento barra 2022, autoria, vereadora Patrícia Castro, requer envio de votos de profundo pesar aos familiares da senhora Laura Zago dos Santos, requerimento número 04, barra 2022, autora, vereadora Mariana Teixeira, requer voto de profundo pesar aos familiares do senhor Almecida Rosa Oliveira, requerimento 05, barra 2022, autora, vereadora Mariana Teixeira, requer envio de votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Oleks, requerimento 06, barra 2022, autoria, gabinete, vereadora Mirella Fernandes Biak, requer envio de votos de profundo pesar aos familiares e amigos de Adair Moreira Calderon, Juarez. Leandro. Pedido de providência 41, barra 2022, autoria, vereadora Antônio Almeida Filho, solicita providência ao Poder Executivo Municipal que agilize e realize a colocação de coletores de resíduos em um ponto permanente na frente da escola Alina Zambuja, Santa Bárbara, e a colocação desses coletores acabe tendo um impacto muito positivo para os munícipes daquela localidade. Pedido de providência número 42, barra 2022, autoria, Antônio Almeida Filho, solicita providência ao Poder Executivo Municipal que agilize e realize a colocação de coletores de resíduos em um ponto permanente na rua Doutor Rui Vieira Machado, bairro Floresta. A colocação das respectivas lixeiras a terá um impacto muito positivo para os munícipes daquela localidade. Pedido de providência número 43, barra 2022, autoria, vereador Antônio Almeida Filho, solicita providência do Poder Executivo Municipal que agilize e realize a colocação de coletores de resíduos lixeiras na rua Júlio Zago, Vila Orfila, a colocação dos coletores acarreta em impacto muito positivo para os munícipes daquela localidade. Pedido de providência número 44, barra 2022, autoria, vereador Antônio Almeida Filho, solicita providência ao Poder Executivo Municipal que agilize e realize a colocação de coletores de resíduos lixeiras na rua Benjamin Constant, bairro centro e a colocação dos coletores tem impacto muito positivo para os munícipes daquela localidade. Pedido de providência número 45, barra 2022, autoria, vereador Antônio Almeida Filho, solicita providência ao Poder Executivo Municipal que agilize e realize a colocação de coletores de resíduos lixeiros na rua Aníbal Chaves Marques, bairro Pinheiro. A colocação dos coletores de resíduos causa um impacto muito positivo para os munícipes daquela localidade. Pedido de providência número 46, barra 2022, autoria, vereador Antônio Almeida Filho, solicita providências do Poder Executivo Municipal que agilize e realize a colocação de coletores de resíduos em três pontos da rua Marta Arlete Teixeira, bairro Vila Sul. A colocação dos coletores acaba tendo um impacto muito positivo para os munícipes daquela localidade. Pedido de providência número 47, barra 2022, autoria, vereador Antônio Almeida Filho, solicita providência do Poder Executivo Municipal que agilize e realize a colocação de coletores de resíduos lixeiros na rua Vantuiu Pereira, bairro Cidade de Ardinha. A colocação dos referidos coletores acarreta um impacto muito positivo para os munícipes daquela localidade. pedido de providência número 48, barra 2022, autoria, vereador Antônio Almeida Filho, solicita providência do Poder Executivo Municipal que realize e realize a revitalização reforma do prédio e muros da EMEI de Oneia Soares e limpeza no entorno da referida EMEI bairro Sul. Pedido de providência número 49, barra 2022, autoria, vereador Antônio Almeida Filho, solicita providência do Poder Executivo Municipal que efetue a instalação de redutor de velocidade quebra-molas na Avenida Pinheiro Machado em frente à Casa Espírita. Pedido de providência número 50, barra 2022, autoria, vereador Antônio Almeida Filho, solicita providência do Poder Executivo Municipal que realize a revitalização e reparos dos brinquedos da pracinha próxima ao campo da Cristo Redentora. Pedido de providência número 51, barra 2022, autoria, vereador Antônio Almeida Filho, solicita providência do Poder Executivo Municipal que realize a revitalização do campo de futebol da Cristo Redentora, bem como realize a limpeza em seu entorno. Pedido de providência número 52, barra 2022, autoria, vereador Antônio Almeida Filho, solicita providência do Poder Executivo Municipal que realize a restauração e reforma do complexo do areião, bem como realize a limpeza do entorno do mesmo. Pedido de providência número 53, barra 2022, autoria, vereador Antônio Almeida Filho, solicita providência ao Poder Executivo Municipal que efetue e execute um projeto de melhorias da iluminação do areião. Pedido de providência número 54, barra 2022, autoria, vereador Antônio Almeida Filho, solicita providência ao Poder Executivo Municipal que efetue e execute um projeto de revitalização e melhorias da iluminação do estádio municipal Aristides Dias de Macedo, bairro Centro. Pedido de providência número 55, barra 2022, autoria, vereador Antônio Almeida Filho, solicita providência do Poder Executivo Municipal para que agilize a colocação de tubulação na sanga esgoto a céu aberto na rua Edemir Seixas, próximo ao número 100. Pedido de providência número 56, barra 2022, autoria, vereador Antônio Almeida Filho, solicita providência ao Poder Executivo Municipal que realiza a manutenção devido aos reparos e revitalização dos brinquedos na pracinha do Forte, bairro Centro. Pedido de providência número 57, barra 2022, autoria, vereador Mariano Teixeira, V.P., solicita o senhor prefeito municipal através da Secretaria de Obras, reposição do calçamento na rua Baltazar, D.B., em frente ao número 903. Pedido de providência número 58, barra 2022, autoria, vereador Mariano Teixeira, solicita ao senhor prefeito municipal através da Secretaria de Obras, conserto, patrulhamento e encascalhamento na rua Nestor Martim da Silva, barro Negrino Pastoreio. Pedido de providência número 59, barra 2022, autoria, vereadora Mirella da Secretaria de Obras, solicita ao senhor prefeito municipal no bairro Floresta, Pedido de providência número 61, barra 2022, autoria, vereadora Mirella Fernandes Viago, solicita ao senhor prefeito municipal através da Secretaria de Obras, a reforma da passarela nas pontas do Santa Bárbara, próximo à escola Rufino Fernandes. Sobre a matéria, vereadora. Senhor presidente, boa tarde. Eu gostaria de retirar esse pedido de providência que o vereador Paulinho já encaminhou. Obrigado. Peguimos as matérias, senhor secretário. O pedido de providência 35, não, desculpa, pedido de providência 48, o vereador Antônio Meira Dias está prejudicado o vereador do Fernando, que o senhor já tem essa matéria, o senhor já tem um pedido de providência na mesma de limpeza da escola de Oneia Soares, segundo a assessoria de plenário aqui, para ficar bem claro. Pedido de providência número 62, barra 2022, autor, vereador Silvio Tolfo Tondo, solicita a providência do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras que seja feito patrulhamento e cascalhamento e conserto de bueiros quando necessário na estrada da localidade do Rincão dos Seixas. Senhor, da matéria, vereador Silvio. Senhor presidente, eu não ia me manifestar em relação a pedido de providência, até porque a gente está vendo várias matérias aí que estão entrando nesta primeira e segunda sessão do ano. Mas isso é uma solicitação que já faz há mais de 30 dias, onde é uma estrada com bastante trânsito, onde as indústrias de calcário utilizam essa região para levar os seus funcionários nas trocas de turno e, infelizmente, procuramos, fiz o pedido pessoalmente, os moradores da localidade, Rincão dos Seixas e arredores, fizeram a solicitação para que seja feito o patrulhamento e cascalhamento desta via e até o momento não foi providenciado nada. Inclusive, fizeram algumas entradas de campo, fizeram algumas, até alguns balneários daquela região. Mas, infelizmente, a estrada onde dá o tráfego a um aporte da localização das caieiras que utiliza aquela estrada, onde tem praticamente maior aglomeração de empregos do nosso município de Caçapalho do Sul, me parece que eles não estão sendo levados a sério. As indústrias, eles cedem o cascalho, inclusive, são parceiros do município e hoje, infelizmente, o município está deixando esse pessoal de lado. A senhora tem muitos votos ali também no Rincão do Sexto, provavelmente a senhora também tenha sido procurada, vereador de Salete. Infelizmente, hoje, nesse período, até o momento, a comunidade não está sendo atendida. Tem alguns locais, se os senhores forem trafegar naquela região, o senhor anda muito no interior, vereador Gilmar Araújo, o senhor vai ver que tem três, quatro, locais daquela estrada que se passa com extrema dificuldade. E outro, uma estrada onde os ônibus que levam os empregados trafegam pela noite, pela madrugada, com certeza, aquela estrada estando em condições de trafegabilidade que hoje não está, vai dar mais segurança àquelas pessoas que estão indo trabalhar. muito obrigado. Muito bem, vereador, a notícia que a gente pode dizer que vai piorar, porque se vir começar a chover, nós não vamos poder pedir de novo, porque já foi feito na segunda sessão da casa. Seguindo, senhor secretário. Pedido de providência número 63, barra 2020, da doutoria vereadora Antônia Almeida Filho. Solicita providência do Poder Judicatio Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estrada do Seivalzinho, interior do município. Pedido de providência número 64, barra 2020, da doutoria vereadora Antônia Almeida Filho. Solicita providência do Poder Judicatio Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estrada do Passo do Umbu, interior do município. Pedido de providência número 65, barra 2022, da doutoria vereadora Antônia Almeida Filho. Solicita providência do Executivo Municipal que realize os devidos reparos na ponte do Passo do Umbu, interior do município. Pedido de providência número 66, doutoria vereadora Antônia Almeida Filho. Solicita providência do Poder Judicatio Municipal que realize os devidos reparos na ponte do Rincão dos Nisas, interior do município. Sobre a matéria, vereador Mariano. Olha assim, eu acho que eu costumo ir nas localidades tirar foto e ver que a ponte do Rincão dos Nisas foi feita pela comunidade, está feita, foi feita semana passada. Eu tenho vídeo aqui, tenho vídeo. A ponte do Passo do Umbu foi feita há 15 dias. Eu tenho foto. O que é isso? Pelo amor de Deus, o que vai ser essas sessões da Câmara entrando? as coisas já feitas, já prontas? O que é isso? Eu acho que nós... Bom, senão a gente vai ficar há quanto tempo aqui? Eu acho que a gente tem que ter um bom senso. Me desculpe, eu estou no meu segundo mandato aqui. Eu acho que nós temos que ter um bom senso. Tem que ter um bom senso. Eu acho que a gente tem que ir lá. E olha, eu não estou defendendo o governo, porque eu estou aqui é para cobrar. Entendeu? Mas foi feita pela comunidade, a ponte do Rincão dos Nisas. ou o que é isso? Agora é fazer concorrência para ver quem entra com mais ou menos matéria? Não, mas pelo amor de Deus, isso aí não tem condição. Eu acho que eu peço aos colegas, todos os colegas aqui, que a gente tenha um bom senso. A gente tem que ver, tem que ir lá, acompanhar, tirar foto. E não porque fulano me disse que a ponte está ruim, ou ciclando a ponte. Eu cobrei várias vezes a ponte do Pastambu. A comunidade me mandou, disse que a ponte estava pronta, está pronta a ponte lá. Aqui tem foto aqui. A ponte do Rincão dos Nisas, eu fui procurado logo depois das eleições por uma senhora que disse que o prefeito tinha cobrado, tinha ido lá com o vereador Caio, se eu não me engano, e tinha prometido a fazer a ponte. Não foi com o senhor, vereador? Então foi com o secretário, me desculpe, então foi com o secretário. Foi lá e prometeu a fazer. Aí essa senhora me pediu que eu acompanhasse ela no prefeito e o prefeito pegou, realmente, falou na minha frente, não, nós prometemos a fazer a ponte e vamos fazer a ponte. E vamos fazer a ponte. O que é, a gente tem que dizer. A gente está aqui na hora para cobrar e está aqui para falar as coisas sérias. Nós não estamos aqui para brincar e para brincar de quem é que entra com mais matéria e entra com menos matéria. Nós temos uma responsabilidade, nós estamos votados pela comunidade, nós temos uma responsabilidade aqui dentro dessa Câmara. Nós não estamos aqui para brincar e para fazer concorrência para ver quem é que entra com mais papel ou com menos papel. Vamos lá, vamos conferir, vamos cobrar. Se tiver que cobrar para o secretário, vamos cobrar para o secretário. Se tiver que criticar para o secretário, vamos cobrar para o secretário. Vamos criticar o secretário. Agora vamos ver se a obra foi feita ou não foi feita. Porque assim não tem condição, tia. Claro, todos nós vereadores e vereadoras temos a autonomia para entrar com mil requerimentos se nós quiser, mas vamos entrar com um requerimento que pelo menos não tenha sido feito, pelo menos. E eu não estou aqui, não sou líder do governo, vereador Caio Casanova. Não, não, muito obrigado. Isso aí o senhor já tem uma experiência, uma bagagem sobre líder do governo. Mas eu acho que nós temos que ter um bom senso, tem que ser uma coisa séria. Sério, nós não estamos aqui para estar brincando e fazendo concorrência de quem entra com mais ou menos papel na casa. Obrigado, presidente. Como diria o presidente Paulinho, só para cumprimentar, eu estou aqui no terceiro mandato e eu acho que isso aí não traz votos. Isso aí pega mal, é para casa dos vereadores no nosso legislativo. pedido de providência número 067 barra 2022. Autoria vereadora António Almeida e filhos solicita a providência do Poder Executivo Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estrada do Rincão da Palmeira, interior do município. Pedido de providência número 68 barra 2022. Autoria vereadora António Almeida e filhos solicita a providência do Poder Executivo Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estrada da localidade das Furnas, interior do município. Pedido de providência número 69 barra 2022. Autoria vereadora António Almeida e filhos solicita a providência do Poder Executivo Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estrada do Serro, Colorado, interior do município. Pedido de providência número 70 barra 2022. Autoria vereadora António Almeida Filho. Solicita providência do Poder Executivo Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estrada do Passo do Moinho. Pedido de providência número 71, barra 2022, autoria vereadora Antônio Almeida Filho. Solicita providência do Poder Executivo Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estrada da Santa Bárbara com acesso pela BR, pela RS 357, Caçapava, Lavras do Sul, interior do município. Pedido de providência número 72, barra 2022, autoria vereadora Antônio Almeida Filho. Solicita providência do Poder Executivo Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estrada que dá acesso ao autódromo Alberto Cidade. Pedido de providência número 73, barra 2022, autoria vereadora Antônio Almeida Filho. Solicita providência do Poder Executivo Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estrada do Rincão dos Nisas, interior do município. Pedido de providência número 74, barra 2022, autoria vereadora Antônio Almeida Filho. Solicita providência do Poder Executivo Municipal para que efetue um estudo técnico sobre a viabilidade de execução e elabore um projeto de pavimentação e calçamento na rua Dagoberto Barcelos, bairro Floresta. Pedido de providência 75, barra 2022, autoria vereadora Antônio Almeida Filho. Solicita providência do Poder Executivo Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estrada do Rincão Bonito, interior do município. Pedido de providência número 76, barra 2022, autoria vereadora Antônio Almeida Filho. Solicita providência do Executivo Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estrada do Salso, interior do município. Pedido de providência número 77, barra 2022, autoria vereadora Antônio Almeida Filho. Solicita providência do Poder Executivo Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estrada do Beco dos Comim, interior do município. Pedido de providência número 78, barra 2022, autoria vereadora Antônio Almeida Filho. Solicita providência do Poder Executivo Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estrada da Pedra do Segredo, interior do município. Pedido de providência número 79, número 22, autoria vereadora Antônio Almeida Filho. Solicita providência do Poder Executivo Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estrada do Quebra Canga, interior do município. Pedido de providência número 80, barra 2022, autoria vereadora Antônio Almeida Filho. Solicita providências ao Poder Executivo Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estradas municipais que dão acesso... Desculpe, vereador, só para corrigir aqui. Solicita providências ao Poder Executivo Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estradas municipais que dão acesso à vila progresso interior do município. Aqui se refere a todas as estradas, por isso que eu fiz a correção aqui, na estradas municipais que dão acesso à localidade, por isso que eu corrigi a minha leitura aqui. Pedido de providência número 81, barra 2022, autoria vereadora Antônio Almeida Filho. Solicita providências ao Poder Executivo Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento nas estradas do Duraznal, interior do município. Pedido de providência número 82, barra 2022, autoria vereadora Antônio Almeida Filho. Solicita providências ao Poder Executivo Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estrada do Passo do Picó, interior do município. Pedido de providência número 83, barra 2022, autoria vereadora Antônio Almeida Filho. Solicita providências ao Poder Executivo Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estrada da Canhada Funda, interior do município. Pedido de providência número 85, barra 2022, autoria vereadora Antônio Almeida Filho. Solicita providências do Poder Executivo Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estrada da Chácara Queimada, interior do município. Pedido de providência número 86, barra 2022, autoria vereadora Antônio Almeida Filho. Solicita providências ao Poder Executivo Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estrada do Cação, interior do município. Passo do Cação, desculpa vereador, desculpa. Passo do Cação. Desculpa. Pedido de providência número 87, barra 2022, autoria vereadora Antônio Almeida Filho. Solicita providência do Poder Executivo Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estrada do Rincão da Tigra, interior do município. Pedido de providência número 88, barra 2022, autoria vereadora Antônio Almeida Filho. Solicita providência do Poder Executivo Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estrada do Passo dos Enforcados, interior do município. Pedido de providência número 89, barra 2022, autoria vereadora Antônio Almeida Filho. Solicita providência do Poder Executivo Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estrada que desce da, que desce na parada Alcindo, Alcindo, em direção à Colônia do Santa Bárbara, interior do município. É aqui debaixo. Pedido de providência número 90, barra 2022, autoria vereadora Antônio Almeida Filho. Solicita providência do Poder Executivo Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estrada do Caldeirão, interior do município. Pedido de providência número 91, barra 2022, autoria vereadora Antônio Almeida Filho. Solicita providência do Poder Executivo Municipal que realize patrulhamento e encascalhamento na estrada do Cerro da Picada do Ricardinho, interior do município. Com a picada grande, pegada grande que eu sei, entra aqui e vai até lá 153. Eu não sabia que a picada era dividida entre Cerro da Picada e picada grande, mas não, não. Que isso? Eu nunca vi um negócio desse. Nesse aí, como eu já entrei, presidente, eu vou votar contra, tá? Estou votando contra. Pedido de providência número 9. Se o Mariano já entrou com a matéria, está prejudicado. Se está prejudicado, tem que ser retirado. A questão é só se dividir no município ali entre Picada Grande, Cerro da Picada, ali, aí pega aquele outro que vai para o Rincão de Lourdes ali. Se está dividido, se o prefeito dividiu a picada em Cerro da Picada e picada do Ricardinho e Picada Grande, eu até deixo entrar. Do contrário, eu entrei picada grande. Tempos modernos, vereador. Pedido de providência número 92, barra 2022. Autor é vereador Antônio Almeida Filho. Solicito a providência do Poder Executivo Municipal que realiza patrulhamento e cascalhamento na estrada da aviação, que dá acesso ao balneário do Ronaldo, interior do município. O Almirado tinha entrado com... Pedido de providência número 93, barra 2022. Autor é vereador a Patrícia Castro. Solicito a providência do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que esteja feito patrulhamento e encascalhamento e desentupimento de bueiros da rua Alice Lang, em toda a sua extensão, bairro Henriquez. Sobra a matéria, vereador. Senhor presidente, caros colegas, quero deixar claro que respeito e apoio o vereador Mariano, e quero dizer que entrei com algumas solicitações a respeito de algumas ruas do bairro Henriquez, por se tratar de um bairro onde trabalho e convivo com as pessoas diariamente. E veem assim as pessoas a me fazerem essa solicitação. Então, vocês vão ver que tem várias ruas do bairro Henriquez, que são pacientes que me procuram no posto, que me comentam que estão com problemas nas ruas. Então, são ruas que realmente eu recebi essa reclamação. Muito obrigada. Pedido de providência número 94, barro 2022. Autoria vereadora Patrícia Castro. Solicita providência do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras que seja feito patrulhamento, encascalhamento e desentupimento de bueiros na rua Artidora, Aújo, em toda a sua extensão, bairro Henriquez. Pedido de providência número 95, barro 2022. Autoria vereadora Patrícia Castro. Solicita providência do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras que seja feito patrulhamento, encascalhamento e desentupimento de bueiros na rua Carlos de Andrade, em toda a sua extensão, bairro Henriquez. Pedido de providência número 96, barro 2022. Autoria vereadora Patrícia Castro. Solicita providência do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras que seja feito patrulhamento, encascalhamento e desentupimento de bueiros da rua Fortunato, vivia em toda a sua extensão, bairro Henriquez. Pedido de providência número 97, barro 2022. Autoria vereadora Patrícia Castro. Solicita providência do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras que seja feito patrulhamento, encascalhamento e desentupimento de bueiros na rua Gertrudes Vivian, em toda a sua extensão, bairro Henriquez. Pedido de providência número 98, barro 2022. Autoria vereadora Patrícia Castro. Solicita providência do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras que seja feito patrulhamento, encascalhamento e desentupimento de bueiros na rua Boa Ventura M. Santos, em toda a sua extensão, bairro Henriquez. Pedido de providência número 99, barro 2022. Autoria vereadora Patrícia Castro. Solicita providência do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras que seja feito patrulhamento, encascalhamento e desentupimento de bueiros da rua Dr. Vitor Lange, em toda a sua extensão, bairro Henriquez. Pedido de providência número 100, barro 2022. Autoria vereadora Patrícia Castro. Solicita providência do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras que seja feito patrulhamento, encascalhamento e desentupimento de bueiros na rua São Francisco, em toda a sua extensão, bairro Henriquez. Pedido de providência número 101, barro 2022. Autoria vereadora Patrícia Castro. Solicita providência do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras que seja feito patrulhamento, encascalhamento e desentupimento de bueiros na rua Tadi Ilha Machado, em toda a sua extensão, bairro Henriquez. Pedido de providência número 102, barro 2022. Autoria vereadora Patrícia Castro. Solicita providência do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras que seja feito retirada de lixo da rua Altamiro Paz, bairro Jardim das Oliveiras. Pedido de providência número 103, barro 2022. Autoria vereadora Patrícia Castro. Solicita providência do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras que seja feito patrulhamento, encascalhamento e desentupimento de bueiros na rua Alberto Severo, em toda a sua extensão, bairro Pérsia. Pedido de providência número 104, barro 2022. Autoria vereadora Patrícia Castro. Solicita providência do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras que seja feito reparo no calçamento da rua Alberto Severo, em frente ao número 50, bairro Pérsia. Pedido de providência número 105, barro 2022. Autoria vereadora Patrícia Castro. Solicita providência do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras que seja feito patrulhamento, encascalhamento e desentupimento de bueiros na rua Altamiro Paz, em toda a sua extensão, bairro Jardim das Oliveiras. Pedido de providência número 106, barro 2022. Autoria vereadora Patrícia Castro. Solicita providência do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras que seja feito patrulhamento, encascalhamento e desentupimento de bueiros na rua Ídio Perceval, em toda a sua extensão, bairro São Domingos. Pedido de providência número 107, barro 2022. Autoria vereadora Patrícia Castro. Solicita providência do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras que seja feito patrulhamento, encascalhamento e desentupimento de bueiros na rua Maria A. Medeiros, em toda a sua extensão, bairro Henriquez. Pedido de providência número 108, barro 2022. Autoria vereadora Patrícia Castro. Solicita providência do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras que seja feito patrulhamento, encascalhamento e desentupimento de bueiros na rua Noel Rosa, em toda a sua extensão, bairro Henriquez. Pedido de providência número 109, barro 2022. Autoria vereadora Patrícia Castro. Solicita providência do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras que seja feito patrulhamento, encascalhamento e desentupimento de bueiros na rua Inocêncio C. Solto, em toda a sua extensão, bairro Henriquez. Pedido de providência número 110, barro 2022. Autoria vereadora Patrícia Castro. Solicita providência do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras que seja feito patrulhamento, encascalhamento e desentupimento de bueiros da rua Augusto Greenwild, em toda a sua extensão, bairro Henriquez. Pedido de providência número 111, barro 2022. Autoria vereadora Patrícia Castro. Solicita providência do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras que seja feito patrulhamento, encascalhamento e desentupimento de bueiros na rua Vinícius de Moraes, em toda a sua extensão, bairro Henriquez. Questão de ordem, secretário. Sim, vereadora. Eu queria retirar da rua Ídio Perceval, que meu colega Mano disse que já foi pedido e já foi feito. Muito obrigada. Muito bem, vereadora. Isso aqui. Acento e cinco. Pedido de providência número 112, barro 2022. Autoria vereadora Patrícia Castro. Solicita providência do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras que seja feito patrulhamento, encascalhamento e desentupimento de bueiros na rua Vitório Casanova, em toda a sua extensão, bairro Henriquez. Pedido de providência número 103, barro 2022. Autoria vereadora Patrícia Castro. Solicita providência do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras que seja feito patrulhamento, encascalhamento e desentupimento de bueiros na rua Anessigo Terres, em toda a sua extensão, bairro Henriquez. Pedido de providência número 114, barro 2022. Autoria vereadora Patrícia Castro. Solicita providência do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras que seja feito patrulhamento, encascalhamento e desentupimento de bueiros na rua Arco-Íris, em toda a sua extensão, bairro Henriquez. Pedido de providência número 115, barro 2022. Autoria vereadora Luiz Fernando Torres. Solicita providência do Poder Executivo Municipal que seja feito a colocação de um corrimão no escadão da Santa Rita. Pedido de providência número 116, barro 2022. Autor vereador Mariano Teixeira. Solicita o Poder Executivo do... Solicita o senhor prefeito municipal através da Secretaria de Obras reposição do calçamento que foi retirado da rua Maria Joaquina, em frente ao número 65, Vila Pinheiro. Pedido de providência número 117, barro 2022. Autor vereador Mariano Teixeira. Solicita o senhor prefeito municipal através da Secretaria de Obras conserto na rede de esgoto que corre a céu aberto na rua Maria Joaquina, em frente ao número 65, Vila Pinheiro. Pedido de providência número 118, barro 2022. Autoria vereadora Mirela Fernandes Biak. Solicita o senhor prefeito municipal através da Secretaria de Obras o patrulhamento e encascalhamento da estrada do Rincão dos Alex, próximo à chácara do Finado Sidney, neste município. Pedido de providência número 119, barro 2022. Autoria vereadora Mirela Fernandes Biak. Solicita o senhor prefeito municipal através da Secretaria Geral do município que sejam consertados e religadas as câmaras de segurança do Centro de Bem-Estar Animal na estrada do patronato, neste município. Pedido de providência número 120, barro 2022. Autor vereador Mariano Teixeira. Solicita o poder executivo municipal recolhimento de lixo doméstico na localidade do Rincão de Lourdes. Pedido de providência número 121, barro 2022. Autor vereador Mariano Teixeira. Solicita o senhor prefeito municipal através da Secretaria de Obras as providências referentes ao esgoto que corre a céu aberto na rua Pedro A. Paula Leite, nas minas do Camacuã. Pedido de providência número 122, barro 2022. Autoria vereadora Mirela Fernandes Biak. Solicita o senhor prefeito municipal através da Secretaria de Obras o setor de iluminação pública a troca de lâmpadas no poste em frente à residência do senhor Oswaldo Garcia e Ana Lúcia Garcia na localidade de Duraznal, em frente ao comércio e plantio de uvas neste município. Pedido de providência número 123, barro 2022. Autoria vereadora Mirela Fernandes Biak. Solicita o senhor prefeito municipal através da Secretaria de Obras do Concerto deu a Boca de Lobo na Avenida Presidente Kennedy em frente ao mercado do senhor Gídio, neste município. Sobre a matéria, vereador Mano. Alô, já foi pedido, eu pedi lá em frente ao Gídio, na Boca de Lobo, para arrumar. E falei com o secretário, disse que agora o mês que vem, não, mês que vem, agora em fevereiro ele vai dar andamento e vai ajeitar. Obrigado. Não está prejudicada a matéria. Não é desse ano? O ano passado, Mano? Se é do ano passado, pode fazer. É válido, então. Então, é válido. Seguimos aqui. O assessor ele e o plenário vai conferir. E nós vamos dando andamento aqui, porque são muitas as matérias. Pedido de providência número 124, barro 2022. Autoria vereadora Mirela Fernandes Biak. Solicita o senhor prefeito municipal através do secretário de obras, Concerto e Calçamento da Rua Lúcio Gême, entre as ruas Benjamin Constant e a Avenida Coronel Correano Castro. Pedido de providência número 125, barro 2022. Autoria vereadora Mirela Fernandes Biak. Solicita o senhor prefeito municipal através da Secretaria de Obras, Concerto de um buraco e a reposição de calçamentos na Rua dos Parreirais, em frente ao número 391, bairro Floresta, neste município. Pedido de providência número 126, barro 2022. Autoria vereadora Mirela Fernandes Biak. Solicita o senhor prefeito municipal através da Secretaria de Obras, Setor da Iluminação Pública, a troca de lâmpadas no poste, em frente à residência do senhor João de Nardine, na entrada para o Lagoão, neste município. Pedido de providência número 127, barro 2022. Autoria vereadora Mirela Fernandes Biak. Solicita o senhor prefeito municipal através da Secretaria de Obras, Setor da Iluminação Pública, a colocação de um poste com iluminação na Rua do Arvoredo, em frente ao número 252, bairro Morada Nova, neste município. Pedido de providência número 128, barra 2022. Autoria vereadora Mirela Fernandes Biak. Solicita o senhor prefeito municipal através da Secretaria de Obras, o conserto de um buraco na Rua Barão de Caçapava, esquina com a Rua Rechuelo, diagonal com o Clube Harmonia, nesta cidade. Pedido de providência número 129, barra 2022. Autor vereador Luiz Fernando Torres. Solicita a providência do Poder Executivo Municipal que seja passada a patroa na Rua Alain Kardec, atrás do ginásio da Promorara. Pedido de providência número 130, barra 2022. Autoria vereador Luiz Fernando Torres. Solicita a providência do Poder Executivo Municipal que seja feito um reparo de esgoto na Rua Pedro Maciel, bairro Floresta. Pedido de providência número 131, barra 2022. Autoria vereadora Jussarete Vargas. Solicita a providência do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras, o patrulhamento e o conserto de tubulação na Rua Tomé Medeiros, bairro Mercedes. Pedido de providência número 132, barra 2022. Autoria vereadora Jussarete Vargas. Solicita a providência do Executivo Municipal através da Secretaria de Obras, o conserto de lâmpadas no Santa Bárbara, nas propriedades dos senhores Índio Vargas, Jader da Silva, Renato Leão Pereira e Adroaldo Saldanha. Pedido de providência número 133, barra 2022. Autoria vereadora Jussarete Vargas. Solicita a providência do Executivo Municipal ao recolhimento de lixo da Rua Beco do Arco-Íris, Vila Henriquez. Pedido de providência número 174, barra 2022. Autoria vereadora Jussarete Vargas. Solicita a providência do Executivo Municipal através da Secretaria de Obras, o patrulhamento e encascalhamento no bairro Batista. Feitos... Pedido de informação nº 04, barra 2022. Autor vereadora Patrícia Castro. Solicita o Poder Executivo. Solicita a seguinte pedido de informação. Se a UTI móvel da Prefeitura Municipal está atuando, a UTI móvel possui os equipamentos completos para prestar os atendimentos necessários? Em caso de resposta negativa, por qual motivo a UTI móvel não está funcionando? Em caso de falta de equipamento, em caso de falta de equipamentos, disponibilidade da listagem de equipamentos que faltam para realizar os atendimentos? Pedido de informação nº 05, barra 2022. Autor vereadora Patrícia Castro. Solicita o seguinte pedido de informação. 1. Se foi feito licitação para montar um café no quiosque da Fonte do Mato. 2. Qual empresa ganhou esta licitação? 3. Previsão de abertura deste quiosque. Pedido de informação nº 06, barra 2022. Autor vereador Luiz Fernando Torres e Marco Vivian. Solicita informações do Poder Executivo Municipal sobre índices de despesas com pessoal. De junho, índices de despesas com pessoal do município no período de 1º de junho de 2021 a janeiro de 2022. Pedido de informação nº 07, barra 2022. Autor vereador Marquinhos Vivian. Solicita o seguinte pedido de informação. 1. Cópia de todos os processos licitatórios ou dispensa de licitação do ano de 2021 do transporte escolar do município de Caçapava do Sul para a localidade do Duraznal, Escola Vitor Costa e Antônio Jardim. 2. Cópia dos empenhos de pagamento do transporte escolar destas localidades no ano de 2021. Moções. Moção nº 01, barra 2022. Autoria vereadora Jussalete Vargas. Concede moção de aplausos ao senhor Rogério Grade, presidente do FGTAS, Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. Moção nº 02, barra 2022. Autoria da Gabinete Vereadora Mirela Fernandes Biak. Concede moção de aplausos ao time de futsal masculino Betas pelo primeiro lugar na primeira Copa Caçapavana de futsal no ano de 2021. Moção nº 03, barra 2022. Autoria vereadora Mirela Fernandes Biak. Concede moção de aplausos à empresa Beluno Tecnologia pelo primeiro lugar como call center líder no mercado para provedores de internet pelo quarto ano consecutivo. Moção nº 04, barra 2022. Autoria vereadora Jussalete Vargas. Concede moção de aplausos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Caçapava do Sul por estar completando, no mês de janeiro, 69 anos em nosso município. Leia essa correspondência. Chegou a correspondência para casa. Nós estávamos no andamento da sessão. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Voltaire de Lima Moraes, e o diretor do Fórum da Comarca de Caçapava do Sul, doutor Diego Carvalho Locatelli, convido para a sonoridade de inauguração do novo prédio do Fórum da Comarca a realizar-se às 14 horas do dia 19 de janeiro de 2022, na Avenida Santos Dumont, nº 455, bairro centro Caçapava do Sul. Lidas as matérias, a pauta da ordem do dia, passamos os passos de vereadores. Comunicação de líder. Tem alguém inscrito? Passamos o espaço de vereador. Eu quero falar. Peço que a vereadora Patrícia suma aqui. Passo a palavra ao vereador. Cinco minutos, vereador. Boa tarde, vereadores. Boa tarde a todos que estão nos vendo. Essa brincadeira aí das matérias, isso aí é uma coisa que a gente fica muito triste de isso estar acontecendo. ou alguém está muito desinformado. Temos aqui, ó, a comprovação, porque eu calço a rua, eu arrumo dinheiro, eu não peço a prefeitura calçar com dinheiro. E aqui nós temos um documento do Ministério de Desenvolvimento Regional, aqui, aonde fala emenda impositiva pavimentação da rua, da Via Urbana, rua Chiru Meireles, trecho entre as ruas Laura Poglia e Altair, Jacob e Huberti, e rua Dom Pedro II, trecho entre Tiradentes e José Dalvir Zanetti, R$ 481.604,00. Então, as pessoas têm que se informar primeiro do que está acontecendo. Isso aqui é uma coisa séria, nós não podemos levar na brincadeira. É que nem a nossa comunidade rural. A partir de agora, se vier uma chuva, começar a chover, precisa estragar a estrada. Como é que nós vamos ajudar essa comunidade? Porque primeiro eles batem aqui na casa, falar com o vereador, que é o vereador, no qual ele votou, de quem ele tem mais intimidade. E nós vamos pedir como isso, cara? Primeira coisa, nosso lado lá, quebra a canga, picada a açora, rincão bonito, ceivalzinho, e o seu mas ali, é tudo o mesmo lugar, nós tivemos lá sexta-feira, eu e o secretário do Óbito, na véspera do Natal, na sexta, véspera do Natal, arrumando cascalho, conversando com os moradores, o seu Delí, cedeu o cascalho, o Daniel, ali do Mercado, já me vai dar um pouco de cascalho também, até o rincão da Palmeira. Dali para baixo, os queridos se propuseram a prestar os caminhões para vir buscar rejeito aqui, para fazer os trechos. Então, as coisas são levadas a sério, não é brincadeira isso. O que nós vamos dizer com o teu companheiro, o teu amigo lá do interior, que chegar aqui e tem pedido, eu não consigo sair de casa, e tu não vai poder fazer mais nada, tu vai ficar fazendo o quê? Vai ligar, porque tu não pode pedir mais nada, já foi feito. Então, as coisas têm que ser levadas mais a sério, não vou estar brincando com a casa das leitas. Vamos levar a sério isso, vamos tentar fazer um ano bom, tentar ajudar a população, tentar resolver os problemas, porque não é fazendo documento que tu ganha votos, tu ganha resolvendo as coisas. Nós estamos aqui há quantos anos? Ou as coisas mudaram tanto que nós estamos totalmente por fora do que está acontecendo. Tu está aqui há cinco anos, há cinco mandatos. Ah, tu já viu isso, tio? Então, vamos parar com isso, vamos começar a levar a sério, nós vamos entrar em recesso. a partir do dia 15, peço que os líderes indiquem quem vai ficar na comissão permanente até o final da sessão de preferência para não deixar em ata quem é o representante de cada partido, porque a nossa casa tem que, apesar de estar em recesso, tem que continuar trabalhando. Então, peço o apoio de todos e que, quando nós retornarmos novamente, em março, que as coisas funcionem de maneira diferente. Vamos levar a sério e vamos parar com a brincadeira. Obrigado. Devolvo os trabalhos. Mais alguém inscrito? Espaço, vereador. Vereador Paulinho. Cinco minutos. Senhor presidente, senhoras, e senhores vereadores, cumprimentar nossos caros internautas que nos assistem neste momento através do Facebook e da Vive Câmara. Senhor presidente, eu não ia me manifestar, mas, devido aos pronunciamentos dos obvios pares dessa casa, eu queria dizer que, senhor vereador, que dou sustentação ao governo, juntamente com a vereadora Mirela Fernandes, com a vereadora Jussara de Vargas, juntamente com o vereador Caio Casanova, que são meus colegas de bancada, e eu não uso, desde a primeira legislatura agora, do primeiro legislatura do prefeito Giovanni, eu entrei com poucas matérias nesta casa, indicação, requerimento, pedido de informação, e esse ano não entrei ainda com nenhum pedido desta forma, porque eu entendo que, claro, respeitando sempre a posição dos demais pares dessa casa, principalmente dos meus colegas vereadores de bancada, mas eu não entro com pedido de informação, não entro com indicação, não entro com requerimento, é raro, senhor presidente, vocês, os colegas, podem aqui confirmar do que eu estou falando, que raramente eu entro com pedido de uma matéria desse tipo, até porque eu prefiro quando tenho um problema, quando sou procurado por uma determinada comunidade, por algum morador de alguma rua, do bairro, do centro da nossa cidade, eu vou lá e falo diretamente com o prefeito, falo com o secretário de obras, mas com relação a algumas localidades, senhor presidente, que eu sempre aqui, estou no meu quarto mandato e sempre trabalhei por essas comunidades, como ela e a comunidade do Rincão da Salete, que todos sabem que eu tenho uma afinidade muito grande, onde eu estou, é difícil uma semana onde eu não esteja presente nessas comunidades, com o Chile de São José, Rincão da Salete, Tarumã, Chacar dos Pinheiros, aqui é a própria Rincão da Fé, Chacar Queimada, eu acertei com o prefeito há uns dias atrás, agora no mês de dezembro, eu usei essa tribuna para registrar que tinha ido nessas localidades do Rincão da Salete, Estrada do Cerro Vermelho, que é na localidade do Rincão da Salete também, Rincão de Sonseca, Estrada do Irapuá, Estrada do Rincão dos Viviã, Estrada do Tarumã, Chacar dos Pinheiros, aqui no Pinheiro, no Rincão da Fé, na Chacar Queimada, e não usei nenhum expediente passando pelo plenário dessa casa. Com relação à Estrada do Carajá, eu estive há uns meses lá, fui chamado por alguns amigos que eu tenho lá, tenho até parentes lá, tendo em vista que eu me criei naquela região, morei no Carajá e na Boa Vista, o servidor Silvio. E lá eu estive conversando com o João Cândido, com o Coronel Cacenotti, com o Adair Paz, com o José Mar, com o Guilherme Dias, os Doto, lá que são produtores do Seival, também me cobraram aquela estrada, como ali é a estrada, na época da Estrada do Correio e das Marrecas, Estrada das Marrecas, Lagoa das Marrecas, como é mais conhecida. E acertei com o secretário, senhor presidente, naquela época, de fazer o patrulhamento e o cascaleamento da Estrada do Carajá e da Lagoa das Marrecas. Foi feito o patrulhamento e o cascaleamento. Estive lá na localidade com o secretário, visitei algumas casas, inclusive na casa do Coronel Cacenotti, onde eu conversei com a... Ele não estava, conversei com a esposa dele. Fomos até a ponte. A ponte está bem avariada, até correndo risco, porque a última... Última vez que foi feito reparos naquela ponte, até feita toda ela nova, foi no governo do Coronel Tiarajú, do Zauri Tiarajú de Castro, no ano de 2009. Primeira ponte do... Primeiros meses, janeiro, fevereiro, não lembro, do primeiro ano de mandato que foi feita a ponte toda nova e de lá para cá só foi feito algumas... colocado algumas planchas, repregado algumas planchas e nunca mais foi feito, senhor presidente, nenhuma reforma. Com o recurso que sobrou desta casa esse ano, eu pedi para o prefeito e destinei, como é de praxe, todos os presidentes dessa casa chegarem no fim do ano e fazerem aí um acordo de cavaleiros com o poder executivo e destinar o recurso para algumas localidades que todos os presidentes que passaram por aqui fizeram, eu pedi que fosse feita a construção da ponte do Carajá e da ponte do Salsinho, ali próximo à propriedade do ex-vereador, ex-presidente dessa casa, nosso saudoso Anessi Guterres e o pontilhão lá da estrada do Cerro Vermelho no Rincão da Salete. Mas eu quero aqui relatar sobre isso que a estrada do Passo do Cação, ela já está pronta. Eu fui procurado, eu tenho certeza que alguns outros vereadores foram procurados aqui, eu fui procurado e posso aqui citar nome porque o que eu estou falando eles podem confirmar o que eu estou falando. O próximo é o meu amigo Luiz Augusto Barleta, o Lolo, o Paulinho, o Seu João, o Miguel Tiaraju, que tem uma propriedade lá embaixo no Cerro Passos Enforcados, o meu amigo Flávio, aqui nosso amigo aqui da Associação dos Aposentados, me procurou, fomos até o prefeito, conversamos e aquela estrada está pronta. Mas agora, senhor presidente, eu quero relatar que claro que fica de uma maneira até meio que delicada essa situação, porque amanhã ou depois eu posso muito bem na sessão da próxima sessão chegar aqui e pedir, entrar com requerimento, pedir o patrulhamento e o encascalhamento de todas as estradas do interior do município. Não, estou falando que é verdade, posso pedir, mas eu não vou fazer isso e tenho certeza que nenhum dos nobres pares dessa casa vai fazer. Agora, eu respeito a opinião de todos, eu não uso estúpido expediente, não tenho intenção de usar, só que foi uma coisa de muita necessidade de eu entrar com uma indicação, com requerimento, mas, repito, eu respeito a opinião dos nobres pares dessa casa. Mas, para finalizar, senhor presidente, até já foi o meu tempo, só mais uma partezinha, eu quero dizer que estou preocupado em uma coisa, senhor presidente. Além da seca, do Covid, que assola o nosso município, a seca é muito grande, grandes prejuízos, o vereador cai. Agora, uma coisa que eu estou impressionado, continuo batendo, estou aqui no quarto mandato dessa casa, é que, infelizmente, é com o relaxamento de certos munícipes aqui no nosso município. A semana passada, eu passei, e passo duas, três vezes por semana, ali, só para dar um ponto para vocês, ali próximo, passando a propriedade do ex-vereador, ex-presidente dessa casa, doutor José Galeno Teixeira, passando a propriedade do ex-vereador Secundino de Oliveira, que também foi presidente dessa casa, é uma montanha de lixo na beira da estrada, próximo ao nascente de água, lixo doméstico, senhoras vereadoras, que, infelizmente, tinha um filmezinho antigamente, eu era criança e vi o filmezinho, acho que os vereadores que já estão na meio da minha idade, um pouco mais velha, que nem o vereador Silvio, o filmezinho aqui é o vereador Luiz Hernandes, do Sigismundo, que é o cara aquele que passava, onde ele passava, ele tirava lixo e fazia sujeira, é o que está acontecendo com certas pessoas na nossa comunidade, ali na Estrada do Salso, por duas vezes eu abri um saco de lixo para ver, tinha extrato bancário, extrato bancário, nome da pessoa que largou o lixo e notas fiscais de oficina mecânica, eu peço para a comunidade de que quando se depararem com um caos desse, de pessoas descartando lixo nas estradas e sinais do nosso município, a única maneira que tem de fazer é denunciar, tirar a foto e denunciar, porque reclamo da estrada, mas muitas vezes a prefeitura vai lá, arruma a estrada, se prontifica para, olha, vamos fazer uma parceria, vamos colocar os bueiros na entrada das propriedades, o pessoal, vocês entram com os bueiros, a gente entra com a mão de obra, ninguém coloca, não quer, e mais agora enfrentando o problema do lixo, é uma vergonha, infelizmente é uma vergonha, porque essas pessoas continuam lagando lixo, continuam atirando lixo em todos os perímetros urbanos e no interior do nosso município, a não ser, né, vereador Mirelo, também agora virou moda abandonar cachorros, animais, cachorros, gatos, e eu acho, já estou pensando que está vindo gente de fora, até de outros municípios, lagar cachorro em caça fábrica, olha, é todos os dias, infelizmente é isso que acontece no nosso município, a comunidade cobra, cobra, mas muitos não ajudam, seria isso o presidente, senhoras e senhores vereadores, muito obrigado. Muito bem, vereador, o Paulinho, claro que a gente está aqui falando sobre o problema do número de matérias, mas é direito do vereador fazer, só que eu acho que tem que ter mais consciência. Mirelo, primeiro eu vou passar para o vereador Lelo, que está em casa, via internet, que ele queria o espaço do vereador. Cinco minutos, vereador Lelo. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, estão conseguindo me ouvir, é um prazer imenso. Primeiro eu vou passar para o vereador Lelo. Ah, desculpa. Em casa, via internet, que ele queria o espaço do vereador. Cinco minutos, vereador Lelo. Desculpa, desculpa, vereadores, desculpa, senhor presidente, eu não vi que tinha sido chamada. Colegas vereadores, estão com os que eu dormia, não sei se pensa. Primeiro eu vou passar para o vereador Lelo, está desculpa. Está dando um demand bem aqui, vereador, eu só vou desligar aqui, vou desligar aqui a sessão do... Ok. Primeiramente, uma maneira diferente da gente participar da sessão, eu tenho acompanhado aí o trabalho de pronunciamento de todos os colegas. infelizmente. Cortamos já a palavra do vereador Lelo. Passa então a palavra à vereadora até que seja resolvido o problema do vereador Lelo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereador Paulinho, aproveitando, que o senhor comentou em relação ao abandono de animais, realmente, eu como uma protetora voluntária e agora também através do legislativo, é uma das minhas bandeiras, é preocupante, presidente, o número de abandonos de animais. Eu, como trabalhei, como fiz o trabalho voluntário, eu nunca vi durante esses anos que eu estou na causa animal o tanto de animais. Eu não sei se é a pandemia, se é a falta de conscientização das pessoas. Eu, então, aproveito esse espaço para pedir encarecidamente que não adotem animais se não têm condições, porque, às vezes, as pessoas não têm nem condições para elas. Eu já sei porque eu fui em casas que, às vezes, as pessoas não têm nem para eles. Gostam, é bonitinho, mas não pode. Aí, vai, chega uma hora que abandonam. E eu acredito, sim, vereador Paulinho, que estão trazendo de fora, não é possível. A gente está fazendo um trabalho junto com as gurias das ONGs, agora tem outra ONG nova, tem a Dótica Sapava e a Anjo de Pata, que fazem um trabalho muito bacana, vereador. Se não fossem essas protetoras, a nossa cidade, nosso município, estaria muito mais animais nas ruas. E também venho encarecidamente pedir que sejam feitas multas, essas criaturas têm que ser adequarem, têm que pagar multa, não é possível o que está acontecendo. Diariamente, abandonos e abandonos, nós estamos mais de 40 filhotes em lar temporário e bancando a ração, saindo dos nossos bolsos por amor à causa, para não deixar nas ruas. E eu também peço ajuda da comunidade para lares temporários, que nos ajudem, porque não estamos conseguindo abraçar todos os casos. É diário, casos e casos e casos. Outra coisa, não adianta apontar o dedo, que é a vereadora Mirella que tem que resolver. Não, eu estou aqui no Legislativo para fazer projetos, cobrar, fiscalizar, fiscalizar e pedir melhorias em relação à causa animal. desde janeiro. Eu estou aqui pedindo, pedindo melhorias no Centro de Bem-Estar Animal, inclusive as câmeras de segurança lá, não estão funcionando, estão largando os animais lá. Lá não é um depósito de animais. Eles também têm problemas lá, eles mesmo, entre eles, brigam e se matam lá e já dizem Centro de Bem-Estar Animal. É para ter melhorias, então, lá. Fica aqui o meu pedido e junto com a comunidade que gravem, tirem fotos, denunciem, façam BO. Vou passar um pedaço para o vereador Paulinho também. Obrigado pela parte, vereador Mirella. Vereador Mirella, só para contribuir com relação ao abandono de cachorros, com relação ao CBA, existe uma lei, a lei mais completa que existe sobre proteção de animais, para vocês terem uma ideia, é da E. do ex-presidente Getúlio Vargas. Podem pesquisar que vocês vão ler, vão ver toda a lei. e a lei, a proteção de animais é obrigação do poder público. Poder público. A gente ajuda, a gente trabalha, mas, o poder público municipal, tanto federal, estadual e nacional, é quem tem obrigação. A gente dá um suporte, a gente ajuda, a senhora trabalha, eu trabalho, eu faço um trabalho mais voluntário, não apareço tanto, mas ajudo bastante. Está aí o castramóvel que a gente está esperando que entre em funcionamento, tendo em vista que foi liberado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária agora, no dia 30 de novembro, mas, mais uma vez, eu quero agradecer o espaço, a parte, mas dizer, registrar, que a obrigação é do poder público municipal. a gente dá o apoio, a gente ajuda, mas quem tem que agir e atacar efetivamente esse problema é o poder público. Obrigado pela parte, vereador Mirella. Exatamente, vereador Paulinho. Não adianta ir para as redes sociais, me marcar, me chamarem. Outra coisa, eu não sou veterinária, a partir do momento que você adotar um animal, a responsabilidade é do doutor, a gente tem as castrações garantidas e gratuitas pelo Executivo, tem, mas agora animais com doutores, a responsabilidade é deles, e o abandono é crime. É isso, vereador. Muito bem, vereador Mirella. Vamos tentar o vereador Léo novamente. Passa a palavra para o vereador Léo. Bom, há mais alguém no espaço, vereador? Vereador Silvio Tolfo Tondo, conhecido como Beleza. Quero aproveitar o gancho do seu assunto, vereadora Mirella. Mais uma vez, mais uma vez, cobrar, então, do Poder Executivo, vereador Paulo, uma posição e uma fiscalização mais severa em relação aos animais de grande porte no nosso município. Eu tenho realizado o exercício na pista do Areião e tem vários animais soltos ali, tem animais que estão, como vamos expressar dessa forma aqui, que estão podendo trazer, criar situações de segurança às crianças que estão indo lá com seus pais andar de bicicleta, andar de patins, né, então, esses animais muitas vezes estão passando no meio das pessoas ali e estão trazendo algum constrangimento e até uma insegurança para aquelas pessoas que estão lá praticando a sua atividade de recreação, de lazer, para ter uma qualidade melhor de vida. então, mais uma vez, tem animais de grande porte, vereador Luiz Fernando, que andam solto nas ruas da nossa cidade, pela madrugada, muitos animais podem aí nos causar um acidente muito grave uma hora, principalmente com os pessoal da teleentrega, né, que eles andam meio rápido para poder cumprir os seus horários, mas tem que ter um cuidado muito grande com esses animais que estão soltos, volto a dizer, eu já falei na primeira sessão, estou repetindo na segunda, é uma preocupação muito grande desse vereador que uma hora pode ter um grande problema com um cidadão de Caspavo do Sul. E também quero aproveitar aqui esse espaço, senhor presidente, e me colocar o meu nome na comissão provisória da Câmara de Vereadores. Muito obrigado. do PDT a Justarete, do PP o Silvio, do MDB Marquinhos, do PL a Patrícia e do PT o Soidio. PL a Patrícia. Podemos passar para o governo, vamos tentar mais uma vez. PL a Patrícia. podemos passar para o governo. Mas eu tenho que estar presente, não pode sair de sessão. colegas vereadores, então agora novamente tentativa aqui de falar de maneira virtual, tivemos programas técnicos, caiu a conexão da internet. como os colegas sabem, fui acometido pela Covid-19, testei positivo, mais pessoas na Câmara também testaram, inclusive a Câmara de Vereadores está com trabalho sobre restrição, sobre expedite interno sem circulação devido a quatro casos que parece positivos que nós tivemos aí no nosso ambiente. Gostaria muito de agradecer a todas as pessoas que ligaram, que mandaram mensagem, que se preocuparam com a questão da nossa saúde aqui, minha, da minha esposa. Então aproveito aqui aí para os colegas também e para a comunidade de Caixa Palma do Sul para dizer que estamos bem, que tivemos apenas sintomas leves sintomas de gripe comum mesmo, um pouco de febre eu tive na sexta-feira foi quando eu me senti disposto e fui para casa e tive febre, aí sábado de manhã eu resolvi testar para ver se não, até para não colocar as pessoas em riscos, porque a gente nunca sabe se é gripe comum, o que é, e infelizmente é a Covid, mas já estou bem aguardando aí para fazer a testagem e voltar o quanto antes aí para os trabalhos presenciais. Então, era isso, senhor presidente, a gente está fazendo o trabalho de casa, temos uma agenda para cumprir frente à comissão do orçamento também, onde já vamos organizar os cronogramas da questão da audiência pública, da questão das emendas impositivas dos colegas e eventuais outras emendas, então a gente já está trabalhando em cima desse cronograma, em cima dos valores para a gente repassar para os colegas e nos preparando para o retorno presencial, porque a Câmara permanece em sessão legislativa extraordinária até o momento que a aloa seja votada, então a gente tem que continuar funcionando de forma extraordinária até sair a votação da lei do orçamento anual, que é de suma importância para o andamento das despesas do nosso município, para o município possa até movimentar, fazer movimentações financeiras. Então, agradeço o espaço, gostaria de dizer para todos que a gente faz um trabalho dedicado à comunidade de Caçapava do Sul, respeito às opiniões divergentes sobre as formas e metodologias de trabalho, acho que cada um tem a sua e acredito que nós temos instrumentos que nos são determinados pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, as quais não nos impõem limitações, então, aonde surgir reivindicações da comunidade, pode ter certeza independente se der voto ou não, a gente vai estar lá trabalhando pela comunidade de Caçapava do Sul. Agradeço o espaço, obrigado a todos. Muito bem, passo a palavra, então, primeiro, melhoras para o senhor, vereador Léo. Faço a palavra ao vereador Mariano. Seu presidente, senhoras e senhores vereadores, seu presidente, todo mundo sabe que o ano passado a gente trabalhou bastante na questão do meio rural, das estradas, e conseguimos aprovar o projeto Fundo Estradas, onde o dinheiro arrecadado pelo município com o ITR, que é pago pelo produtor rural, retornasse para o homem do campo, exclusivamente não há conta para ser investido nas estradas rurais. E como, de fato, com a construção nossa, com também os sindicatos trabalhadores rurais, o Mater, a própria cooperativa, e também com o prefeito municipal, porque, na realidade, a reunião estava o poder legislativo representado por mim, executivo por ele, e as outras entidades também presentes, conseguimos alinhar, e, graças a, também a essa casa, também, aprovamos o projeto Fundo Estradas, e hoje é uma realidade. E ontem foi a primeira reunião do conselho, conselho esse que vai administrar esse recurso, esse recurso do ITR, que é pago pelo homem do campo, e mais do que justo que seja investido, tenha voltado ao meio rural. Aí, a primeira reunião, eu fiquei sabendo, o meu assessor foi, 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 o meu assessor faz parte do conselho, faz parte do conselho do Fundo Estradas, e foi na primeira reunião ontem, terça-feira. O que que ficou, o que que foi falado e que ficou acertado lá? Até para dar um esclarecimento à população geral, assim, né? Hoje, o saldo, o saldo na conta do Fundo Estradas, hoje, são R$ 729.180,56. Esse é o saldo inicial, o aporte inicial que foi, que com esse projeto foi reunido todo o ITR, minto, todo não, 70% por lei, porque 100% não poderia, 70% do ITR arrecadado no município, que hoje dá os R$ 729.180,56. Onde ficou o presidente, presidente do conselho ficou o senhor Christian, que é o mais conhecido como Tino, que é o presidente do Sindicato Rural, dos trabalhadores, presidente, não, dos trabalhadores, não, dos empregadores, isso aí. a secretária ficou a secretária da Agricultura, a Michele, ficou como secretária, secretariando o conselho, e a tesoureira ficou a secretária da Fazenda, Ioco. Esses são os três chaves que, para alavancar o conselho. O que que ficou acertado lá, conforme o meu assessor que estava lá na reunião me passou, que a primeira ação do do conselho do fundo de estradas é um aporte de recurso para arrumar a ponte do Salsinho. Inclusive, inclusive eu vou amanhã, amanhã eu vou na Secretaria da Agricultura para pedir uma cópia da ata, para saber direitinho, mas assim, pelo que o meu assessor me relatou, a primeira ação do conselho do fundo de estradas é consertar a ponte do Salsinho com parte desse recurso, que esse recurso vai ser dividido trimestralmente e para ser investido nas estradas. Então, para deixar, até para dar informação, a gente fica feliz porque é um projeto que a gente vinha trabalhando e hoje é uma realidade e um projeto que vai, que abrir uma porta para também nós, como vereadores também, que cobramos estradas e, nós cobramos, nós somos a voz da população, a gente cobra, a gente pede, desde que não esteja pronta as obras, no caso, mas se a obra não está pronta, se a estrada está ruim, se a ponte não foi consertada, é mais do que obrigação a gente pegar e cobrar, ir lá, fiscalizar e ver se também não está consertado também, porque às vezes a gente sabe como é que é, né? É, a gente tem que conhecer o interior, né, vereador Marcos, a gente tem que ter conhecimento de causa. Mas, outro assunto também, né, que eu estou preocupado, é a questão que a gente vê o pessoal aí, hoje eu me informei do, um aumento, a gente está vendo o aumento de casos, né, vereador Boca, do Covid, né, de ontem para hoje, eu fui informado, até liguei para a Secretaria de Saúde para a gente ter dados, né, a gente não chegar aqui e falar besteira, né, de ontem para hoje, foram mais de 200 casos. Então, a gente fica preocupado e a gente não vê, não tem mais a tenda, né, vereador Boca, que era ali na paróquia, ali do lado da igreja, então, a gente fica preocupado, a gente viu as informações da Secretaria de Saúde que é onde aquela triagem está sendo na policlínica, mas a gente também se preocupa, vereador, vereador presidente, porque na policlínica ali a gente tem a sala de vacinação, com bebês, a gente tem a primeira dose, a segunda dose, então, tem um fluxo muito grande de pessoas ali. Ah, tá, mas aí a triagem é lá num cantinho, lá no canto, lá atrás. Bom, mas aí chega um Mariano desinformado lá, acha que a vacinação é lá, eu entro sem vírus, eu entro na fila, e aí, testo positivo. Então, a gente se preocupa. Eu acho que, com essa retomada do vírus, aí, a gente pede também que a população volte, né, a gente viu que a questão da vacina, o pessoal deu uma relaxada, até porque estava complicado, o pessoal não estava aguentando mais, né, que volte, siga usando máscara, álcool gel, que tome todas as precauções, porque é a vida das pessoas, né, que a gente está, e vida não volta mais. Então, a gente pede que o pessoal retome os cuidados, ainda, redobrados, né, já terminando, vereador, retome os cuidados, e a gente pede que a Secretaria da Saúde dê uma aliadinha para esse lado aí, que dê uma intensificada, que volte, de repente, um centro de triagem mais completo, inclusive, vereador Boca, uma funcionária nossa aqui da casa, teve lá, né, para ser medicada e tal, e parece que, pela informação, era, tinha um médico e seria das oito a meio-dia, ele já teve dez horas, não tinha médico. Então, a gente fica preocupado, então, a gente gostaria que a Secretaria da Saúde desse mais uma aliadinha aí, intensificasse, porque a gente não sabe até que ponto vai aumentar mais ainda, né. Muito obrigado, presidente. Muito bem, vereador. Só para complementar, Mariana, o pior de tudo, que criança que chega com febre no PA, não estão atendendo, estão mandando lá para o COVID. E depois das cinco, a hora que termina, os pacientes vão todos para o PA. Então, se você quebrar um pé, você está sentado lá de alguém com COVID. Aí, o nosso centro que comanda o COVID, a gente não pode ilujar, como é que você vai ilujar um tipo de serviço desse? Isso, com certeza, vai aumentar a contaminação. Bom, passamos, a Patrícia, a vereadora Patrícia tenha cinco minutos, senhora. Senhor presidente, caros colegas, quero fazer uma complementação a respeito da colocação do vereador Paulinho. Vereador Paulinho, vale aquela frase, povo educado, cidade limpa. Eu fui na praça verificar as luzes ali de Natal, passear com os meus filhos e naquele trenó de ferro estavam sendo depositados lixo, fralda descartável de criança, tudo ali dentro. E aí, as crianças entrando para tirar foto e me chamaram, mãe, dá uma olhada aqui que tem fralda suja, lixo sujo. Isso não é, isso aí, eu acho que tem que ter um mínimo de censo que ali não é lugar para colocar. Fiz dois pedidos de informação sobre a UTI imóvel e sobre o café que ia funcionar no quiosque da Fonte do Mato, porque isso são coisas que não podem ser esquecidas. São coisas que passaram o ano de 2021 e nada a gente soube sobre isso. Então, continua esse questionamento. Vereador Mariano, a respeito dessa onda de COVID, acredito que a policlínica não tenha suporte, nem mesmo os postos de saúde tenham suporte para receber a demanda que está sendo encaminhada para eles. No posto de saúde, quem faz a coleta, a coleta é feita na hora para quem tem sistemas, sintomas gripais, quem faz a coleta é a enfermeira responsável. E ela precisa de toda a indumentária e a higienização e tem um tempo para ser feita essa coleta. Além disso, ela tem os preventivos, os testes de HIV, testes de hepatite, algumas demandas, acolhimentos que têm que ser feitos. E o médico, por si só, ele está atendendo as fichas. E o paciente que foi dado positivo, ele não pode, no meio das fichas, parar o que está fazendo para atender o positivo da mesma maneira que ele estava atendendo os demais. Então, tem que ter um certo tempo e esse tempo não está sendo, não está tendo esse tempo porque a demanda está sendo muito grande. E na policlínica, eu acredito que seja muito pior porque até há pouco tempo eu sabia que era uma enfermeira só que fazia essa coleta. Então, vocês imaginam a demora. Se tem 30 pessoas esperando para serem atendidas, essas 30 vão passar pela coleta e a coleta é um procedimento mais demorado que tem que ser feito alguma tem que ser feito com atenção e dentro dessas coletas ainda tem as crianças que choram, esperneiam, que a gente normalmente precisa dar uma segurada. Então, eu acredito que a Secretaria da Saúde deveria tomar alguma providência a respeito disso. Não estamos na fase ruim, acredito que agora nos 10 próximos dias ainda vai piorar muito mais. Então, a gente tem que ficar preparado para ver o que vamos fazer. Eu espero que se tenha recursos para ter alguma outra opção em relação a isso aí. Eu tenho visto, pelo menos no meu posto da Vila Henriques, que a coisa não está fácil. Olha, a procura é muito grande. E sobre o PA, eu já tinha falado outra vez, o atendimento de crianças foi determinado, o não atendimento das crianças com sintomas gripais foi determinado pela Secretaria da Saúde. Muito obrigada. O problema é onde é que as mães vão levar as crianças se não tem imediato. Passa a palavra para o vereador Marquinhos. Presidente, vindo nesse assunto que a vereadora Patrícia falou, a gente também recebe algumas reclamações dessa questão das mães chegarem com crianças no PA e simplesmente crianças com 40 de febre e o médico dizer ah, mas tu tem que aguardar 72 horas, tu deu remédio, mas tem que aguardar. Quem é pai ou mãe sabe que uma criança com 40 de febre pode convulsionar a qualquer momento. Então, eu acho que essa questão de responsabilidade, nós precisamos que o município, que a Secretaria da Saúde, nós estamos voltando a uma questão atípica de novo e temos que ter ação. Não é aqui em Caçapava, é no Estado, é no Brasil, é no mundo que começou de novo a função. O que a Secretaria, qual é a estrutura que a Secretaria da Saúde hoje tem para essa demanda de vários casos de Covid? A gente sabe que uma da questão é a testagem, é a testagem, testagem para se isolar, mas a Secretaria, ela já largou alguma nota de como vai tentar trabalhar nessas, nesses dez dias que temos pela frente? Qual é o critério que ela adotou nos ESFs, na própria policlínica, o próprio hospital que administra o PA? Porque as demandas é para vir para os vereadores, as cobranças, vereador, estou apavorado com isso, o vereador tenta ver aquilo, mas eu digo a Secretaria, a estrutura da Secretaria da Saúde, ela está preparada para enfrentar isso, se organizando, porque tu tem que ter, a gente sabe que os casos diminuíram muito no final do ano, mas você tinha aquela perspectiva que pode voltar a aumentar, e eu não acredito que uma Secretaria da Saúde que tem toda uma estrutura, que tem um corpo de funcionários, seja de enfermeiros, seja de uma estrutura ali dentro, não tenha essa precaução de que caso venha a ocorrer essa demanda grande de casos, vamos começar a agir dessa forma ou daquela forma, fiscalização, como é que vai começar a funcionar, porque vai ter que começar a haver uma certa fiscalização, ninguém está falando aqui em fechar, é fiscalizar e orientar, porque a gente está vendo a demanda é muito grande, então fica essa preocupação e deixo bem claro, presidente, os vereadores estão alertando, estamos alertando. Também com relação a semana passada tive com o presidente da associação do Santa Barbinha conversando com o secretário de obras e até fizemos um roteiro, vereador Mariano, na Santa Barbinha aqui pelas Furnas, Segredo, Furnas, Pessegueiro, Santa Barbinha, Maricá, Cuxilha da Árvore, esses são os interiores e os nossos interiores, vereador Paulo, são muito amplos, então o que eu digo, o secretário quer ver se até março consegue uma equipe que vá fazer reparos porque está começando a agravar a situação dessa região lá, de buracos, a estrada cortou por as chuvas que teve no passado e foram se arrastando e agora o fluxo é grande e é aquela terra, é pedra, então o secretário conhece a realidade e a gente vai acompanhar nos próximos meses para ver se ele consegue como ele falou de tentar até março tentar levar uma equipe para amenizar esses entornos ali dessa região e também como foi falado aqui até nem iria falar porque já li bastante ali, cada vereador tem um critério de trabalhar, tem sua maneira e a gente respeita, a gente tem, é a democracia, vereador Paulo, cada um usa as suas formas, se quiser entrar com cem, mil requerimentos ou com um, agora, eu acho que a gente tem que ter o cuidado, presidente, é da casa, daqui a pouco, da casa legislativa, porque quando você fala em casa, falamos nos onze vereadores, como começam a chegar esses pedidos dentro da prefeitura, de que forma os secretários vão analisar, vão atirar numa gaveta, vão ignorar, vão falar alguma bobagem, mas o que a Câmara manda lá, metade não dá nem para ler, como a gente já às vezes escuta essas coisas, né vereador Mariano, então, a casa, quando você fala em casa, cada vereador faz o que quer, se quiser subir de uma ponte, se atirar, se atira, o problema é de cada vereador, mas existe, por trás do vereador, existe um legislativo, existe uma casa, existe um nome, poder legislativo, então é isso que a gente tem que ter o cuidado e a preocupação, e vamos, como foi dito, nós continuamos a nossa, a nossa, nosso trabalho durante esse mês, porque estamos com um abacaxi grande que é a lou aqui para ser analisada através das comissões e através de nós, vereadores também, porque nós, nós 11 vereadores que votamos, e esperamos, presidente, que para esse ano de 2021, a Secretaria da Fazenda trabalhe mais séria, com mais respeito a esta casa aqui, que não teve no ano de 2021, não teve um pingo de respeito, nem a Secretaria e nem o senhor prefeito, quando rabonou recursos dessa casa e quando manda um aloa no dia 30 de dezembro, sabendo que tem, que tem que ser feita emendas, que tem um trabalho muito delicado pela frente, então espero, espero, sinceramente, que o Executivo tenha um pouco de respeito, se não tiver, que se nós façamos o Executivo respeitar esse poder, presidente, porque aqui continua sendo um poder, legislativo. Obrigado, presidente. Passa a palavra cinco minutos o senhor vereador Antônio Carlos Casanó. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, não, até eu nem usar da palavra, mas eu resolvi uma notícia do vereador Silvio no começo da sessão de decretar a estádia de calamidade por causa da estiagem, e hoje estavam reunidos no gabinete lá do prefeito em exercício o sindicato, a cooperativa e o EMATER, juntando a documentação necessária para entrar com o decreto. Está sendo tomada a providência hoje, um pouco tarde, eu acho que essa calamidade já vem de muito tempo, esse transtorno para a nossa comunidade, além de não ter a chuva, o custo da produção hoje agrícola, onde você compra um saco de adubo, o vereador Boca, por quase 300 reais, o preço da semente, então o pessoal não está tendo incentivo para plantar por causa do custo da lavoura, e agora a estiagem, e o reflexo da estiagem não vem agora, ela vai vir o ano que vem, então isso é muito preocupante. E falando a respeito do pronto-socorro, que os vereadores estavam comentando, é um absurdo o jeito de estar sendo lidado com as pessoas, vereador Boca, eu fui lá levar o pessoal domingo, cheguei às sete horas, larguei ali, depois de querer buscar, eram as nove horas, voltei, não tinha o chamado, dez horas voltei, não tinha o chamado, e um monte de criança, nesse meio tempo chegou um senhor com Covid, mas ele teve bom senso, ele disse, eu não vou entrar porque eu acho que eu estou com Covid. Aí falaram para o pessoal da recepção, o pessoal da recepção, ah, eu não posso ir lá. Aí um senhor de idade pegou a carteira dele, levou lá, com certeza, sem a higienização necessária, levou lá, pegou, ele assinou a FA e devolveu para o cara para depois chamar lá. E aí, era dez horas da noite, o pessoal que eu levei não tinha sido atendido, o que ele disse? Eu vou me embora, cai, me leva para casa. Levei para casa, não foi atendido. E tinha uma amiga minha com uma criança lá, de três anos, esperando. E hoje eu me encontrei com ela e aí, como é que foi lá com o atendimento do médico? Não, saí a meia-noite e não fui atendida. Aí eu mediquei a criança. Ela foi a sete horas, a meia-noite não tinha atendido a criança. e aí ela veio embora e hoje ela disse, não, eu dei o remédio, cai, eu resolvi, era uma alergia, não era gripe nem febre, era uma alergia bem complicada mesmo. Aí ela resolveu ir na farmácia e se auto-medicar a criança, pegou uma pomadinha para dar. Mas não é assim, dessa forma que isso funciona. E se está aumentando tanto esse de pandemia, se está em quantos, que já comentou agora, que está em 300, isso que inventa de fazer exame aqui, aqui nesse grupo que está aqui, se vai dar todo mundo zerado. Olha, sair daqui, fazer o teste, eu não sei se a metade do pessoal aqui já não está com Covid, porque ele está deixando muito pouca, não tem, está dando muito pouca abala nas pessoas e ela passa meio batido. Esses dias eu falei com um lá, que eu conversei na minha sala, ele ainda disse, pai, eu resolvi fazer o teste e estava positivo, eu paguei 98, não sei aonde ali, e eu estava positivo e andava por tudo. Isso aí fazia cinco dias. Então, o pessoal hoje não está tendo sintoma nenhum, aí tu vai no pronto-socorro, não te atende, tu vai para onde, tia? Aí tu vai para... Olha, o pessoal fica lá e o médico não atender. Aí, quando era 10 horas, eu espiei na porta. Aí, o enfermeiro olhou, nem viu que era eu. Eu digo, o doutor não vai chamar ninguém, fazia uma hora que eu não chamava ninguém. Ele está atendendo uma criança, está ali no... aí eu não deu vontade de entrar, mas não ia fazer que nem o Ricardo Rosso lá entrar para a porta dentro. Estava atendendo uma criança que não está aí. Aí eu disse para o pessoal, olha, ele está atendendo uma criança. Ele disse, mentira, não estou nem uma criança. Então, está funcionando muito mal. Isso foi domingo de noite. Se alguém disser, que está me ouvindo aí na área da saúde, na área do pronto-socorro, disser que não é verdade, eu tenho as pessoas que estavam lá, um deles até, eu trabalho ali com um companheiro Manico, ele ficou lá e estava a pé da vida e aí um outro senhor me enxergou e já me xingou. Parece que a gente que é culpado de não estar funcionando da forma legal. E eu até disse, não, concordo com o senhor, é uma pouca vergonha. Então, para completar o caso, a criança que estava lá desde as sete horas até meia-noite não foi atendida e amanhã automedicou. Não é essa saúde que nós queremos o pronto-socorro. Não sei se é todos os médicos, ou é alguns médicos, vereadora Patrícia, que diz que tem alguns médicos que fazem isso, porque na época da cubana tu não vê fila ali. Mas se em meia-hora não chamaram nenhum quando eu estava ali, mais de meia-hora, uma hora, eu não sei o que ele estava fazendo, não chegou nenhuma emergência. Então, daqui a pouco o médico estava particular. Mas é um absurdo isso da forma que está passando. E o Covid se está aumentando tanto, sai rodeios com gente de todo o Rio Grande do Sul e mais um pouco nesse mesmo fim de semana. Onde tu vai ter aglomeração, então, né, se está o vírus aí, vai dar o ágio com a passada geral no corpo. Espero que o mano não tenha movimento lá, tá mano? O bravo, Caio, que a gente sempre defendeu que o PA ali era responsabilidade do hospital. Mas, segundo as informações que a gente tem de quem trabalha lá dentro, não é Patrícia? É a ordem da Secretaria de Saúde não atender criança ali. É esse que é o problema mais grave de todos. Passo as explicações pessoais? Sim, vereadora Patrícia. Devia ser presidente. Senhor presidente, caros colegas, o que mais me preocupa em relação às crianças é que se as crianças não podem ser atendidas no PA com sintomas gripais e febre, onde é que elas vão ser atendidas? Porque no posto de saúde a mãe tem que ir de manhã cedo para tirar uma ficha. E é complicado. Para quem tem criança, sabe que é complicado você carregar o seu filho de manhã cedo já para tirar uma ficha. O centro materno, quem é o pediatra? É o Lúcio. Quantas fichas são distribuídas? Acaba que a nossa triste realidade é que a gente não tem pediatra para atender o número de crianças que a gente precisa em Caçapava. Então, se não é para ser atendido no PA, eu espero que eu esteja extremamente errada, crianças com febre, você tem que apresentar uma segunda opção para as pessoas. Vai para o posto, a criança está com febre, o médico vai passar primeiro pelo exame do COVID para depois ser atendido. Então, em relação às crianças, é uma coisa muito complexa. Isso aí, porque só com o pediatra não vai suportar para atender todas as nossas crianças. Muito obrigada. O problema é que um pai e uma mãe com a criança com 39 de febre, você vai esperar até outro dia de manhã? Você vai fazer como o Caio falou, vai dar você mesmo retornamento. Bom, alguém mais para o espaço de explicações pessoais? Vereador Paulinho. Paulo, presidente, senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, com relação ao não atendimento de crianças no PA, vereadora Patrícia, eu liguei alguns dias, falei com a secretária Inês e ela me afirmou que não é o ordem da secretaria. A secretaria não deu ordem para não atender as crianças e digo mais, qualquer vereadora ou vereador dessa casa pode buscar as informações junto à secretaria. Segundo, todos nós soubemos que o PA é terceirizado. Quem é o responsável pelo PA? É o hospital de caridade. Segundo, terceira colocação, o pronunciamento do vereador Caio é verdade. Eu recebi essas mesmas reclamações, inclusive, vereador Silvio, disse que tem um médico que vem para aí que gosta muito de dormir e fica, não gosta muito a que acorde, gosta muito de dormir. O rapaz tem bastante sono, senhor presidente. É as informações que chegou a esse vereador. Também quero relatar, senhor presidente, a gente não pode, não temos poder nenhum para evitar o COVID. Agora, foi anunciado, porque infelizmente a nossa população não se cuidou. As ruas continuam lotadas. Rodeio, bailão, todos os fins de semana. Os grupos de cinco, seis, dez pessoas na rua tomando bebida, sem máscara, tomando bebida, compartilhando até o mesmo copo. Aí, depois, infelizmente, quando adoece, quando acontece, vereador Mirello, o que está acontecendo, aí vão para a porta do hospital, falar mal dos médicos, vão para a porta dos ESF, da policlínica, do PA, atacar os médicos, funcionários, falar mal do prefeito, falar mal da secretária de saúde, falar mal dos vereadores. Agora, quando eram para se cuidar, não se cuidaram, vereador Silvio. Essa é a realidade, nós temos que falar o que realmente acontece. Todos nós temos uma parcela de responsabilidade em tudo isso. Agora, as pessoas estão brincando, estão brincando, e só, infelizmente, se andam por conta das bobagens que fizeram, é quando adoece. Infelizmente, é isso que acontece. E vai continuar acontecendo, se não se cuidar, porque nós não chegamos ainda no pico dessa cepa. Tem mais aí, talvez, uns 10, 15 dias, e vai aumentar, vai aumentar mais. Agora, saiam na rua, vocês, Zé. Eu não tenho medo, o vereador Paulinho falou isso aqui, não tenho medo de falar, eu falo o que eu penso, e falo aqui, e falo em qualquer lugar que for possível, e que for preciso falar dentro do município, eu falo. As pessoas não se cuidam, podem sair nas ruas aí para ver, vereador Silvio. Sem máscara, as aglomeração, e tem gente que ri, e ainda diz que o Covid não, que é uma gripezinha normal, que o Covid não existe. Aí tem que levar choque, né, senhor presidente? Aí, quando adoece, aí, quando estão se sentindo mal, a primeira coisa é atacar os profissionais da saúde. Com relação à tenda, a tenda parou o atendimento, porque o município não recebeu mais recursos do governo do Estado para manter a tenda, e é um alto custo. Essas foram as informações que eu recebi. Mas, infelizmente, senhor presidente, mais uma vez, eu registro que a população tem que se cuidar mais, tem que ser mais responsável, tem que cuidar de si, e cuidar dos outros também. Porque esse vírus só vai passar se a população se cuidar, se ficar consciente de que é perigoso, e que se, assim como transmite, como pega, pode estar indo em um local buscar, como pode estar indo levar também o Covid. Então, a população tem que ajudar. Não é só criticar, não é só depois, a hora que está doente, criticar. Mais uma vez vou dizer, a hora que está doente, vão para a porta do hospital falar mal dos médicos, falar mal dos profissionais da saúde, vão para a porta da policlínica xingar funcionários e médicos, e no PA. Tem que ser cuidar, e, infelizmente, muita gente não está fazendo isso. Muito obrigado. Vereador Paulo, concordo plenamente com o que o senhor disse, mas quem dá o varapos bailinho é a prefeitura. Quem paga o dinheiro do PA é a prefeitura. Tem fiscal para fazer isso. O senhor gosta dessa palavra? Só para contribuir, senhor presidente, o prefeito não proibiu esse tipo que nem o rodeio, o baile, as aglomerações, porque o município defende de um decreto do governo do estado. O nosso governador não sabe. No momento que tiver um decreto do governo do estado, aí os municípios podem agir. Mas o governador está aí. O prefeito antes fazia o decreto dele. E o nosso governador, depois que ele perdeu a indicação da presidente do Brasil, a concorrer do PSDB, nunca mais apareceu. Então, seguindo as explicações pessoais, mais algum vereador escrito? Não havendo, estou por encerrado a sessão. Um bom recesso para todos. E quem está na comissão permanente, que fique esperto aí para nós chamar. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.